Muito boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, hoje dia 12 de setembro de 2024, às 13 horas e 47 minutos, damos então início a essa sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por objetivo ter esclarecimentos sobre o evento do Rock in Rio, sobre a questão da segurança, também sobre a questão de informações de patrocínios, publicidade, ingressos, camarotes, enfim, nós vamos destrinchar aqui alguns temas. E, inicialmente, eu já quero agradecer a presença do senhor Rodrigo Abel, muito obrigado por ter comparecido. O senhor Vitor Travancas, muito obrigado por ter comparecido. O senhor Rodrigo Castro, muito obrigado por ter comparecido. A senhora Daniele Barros, coronel Tarcísio Sales Nunes, muito obrigado também. Deputado e secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, muito obrigado pela presença. Coronel Marcelo Menezes Nogueira, muito obrigado também pela sua presença. Deputado Luiz Paulo, muito obrigado também por estar aqui conosco. Deputado Rafael Nobre, nobre amigo deputado Rodrigo Amorim também, que compõe a mesa conosco agora. Deputado Tiago Rangel e deputado Felipe Polbel. Muito obrigado a todos. Nesse primeiro momento, nós e também meu amigo deputado André Corrêa, muito obrigado. Rodrigo. Quero fazer apenas uma contextualização, que nós tivemos uma audiência há dois dias, na qual nós convocamos o secretário de defesa do consumidor, o senhor Gutenberg, que creio que também deve estar chegando. E convocamos também o coronel do bombeiro, o que era o secretário, como é o nome dele? Coronel Leandro também, para dar esclarecimento sobre a questão da segurança, no caso do coronel Leandro, do evento e no caso do Gutenberg, em relação à defesa do consumidor. E convidamos algumas pessoas, entre elas o senhor Rodrigo Abel, que aqui está presente, que naquele momento me encaminhou uma mensagem às 9 horas e 51 minutos, informando não ser, não poder comparecer, pelo fato de não ser atribuição do seu gabinete, tudo que, os esclarecimentos que nós precisaríamos aqui. E aí ele elencou as devidas secretarias que deveriam dar esses esclarecimentos e, por isso, nós convocamos as secretarias para que elas pudessem dar os esclarecimentos em relação à segurança, em relação a questões de publicidade. E aí entra a questão da área do senhor Rodrigo Castro, que é da área de eventos, também junto com o senhor Abel. Enfim, para ficar dinâmico, a gente vai começar a fazer as perguntas para as devidas secretarias. E aí, na medida em que os deputados se sentirem à vontade para ir complementando, tirando dúvidas, vocês fiquem à vontade. Então, eu vou começar pela Polícia Militar, pelo Coronel Menezes. Coronel, nós, visto que nos últimos grandes eventos no Rio de Janeiro nós tivemos, na questão do show da Taylor Swift, tivemos, infelizmente, uma morte. Tivemos também, no último show, agora, em que o rapaz morreu eletrocutado no Rio Centro, um outro morreu afogado numa rave. Essa casa está muito preocupada com a questão da segurança desse grande evento. E aí a gente quer entender qual é o papel da Polícia Militar na questão da segurança desse grande evento, quantos homens estão sendo disponibilizados, viaturas, enfim, todo o aparato que a Polícia Militar está cedendo para o evento Rock in Rio, para que a gente possa, inclusive, deixar garantido à população que vai frequentar o evento que elas podem ir tranquilos, que haverá segurança. Se o senhor puder descrever para a gente, agradeço a vossa senhoria. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Cumprimentar aqui o nosso presidente da comissão, o deputado Alain. Cumprimentar todos os deputados aqui presentes, colegas secretários, todos os que estão assistindo, convidados. Manifestar aqui o meu respeito e minha estima por essa casa. O papel da Polícia Militar, como sempre, é garantir a questão de prover a segurança quando a gente entende um evento dessa magnitude, um evento que já faz parte do calendário turístico da cidade, realizado desde 1985. Então, a gente vem aperfeiçoando a nossa expertise no sentido de atuar nesses grandes eventos. Há, de nossa parte, uma preocupação, principalmente, no que tange a área externa do evento. Esclarecer aqui que não há policiais militares, não há um policial militar ou agente público no interior do evento. Existe uma interlocução positiva no que tange a todos os controladores lá, a empresa privada que vai fazer a gestão da segurança. Mas nós estamos efetivamente com a alocação do nosso efetivo toda na área externa, nos modais de transporte, nas vias de acesso, nos corredores estruturais que a gente entende, no corredor turístico, na área hoteleira, que a gente acha importante porque a segurança pública é um assunto transversal que fomenta essa atividade, essa atividade de entretenimento. É um atrativo turístico que a gente entende e que, em função disso, a gente precisa ter uma atuação bastante ativa. Objetivamente, o nosso planejamento, ele foi aumentado da última edição em 30% do efetivo. Nós estamos utilizando 750 policiais diariamente em cada dia de evento, em um total de 5.200 policiais militares nos sete dias. A gente age numa perspectiva de 144 viaturas. A gente age numa perspectiva de que 700 mil pessoas estejam utilizando a cidade do Roque nos sete dias. Então, para fazer frente a esse número de pessoas, a gente está alocando esse efetivo. Além disso, a gente coloca oito torres de observação que serão dispostas na Belado Bueno, aos moldes que foram feitos no show da Madonna, no Réveillon, que colocam os policiais num plano mais elevado, para que haja alguma necessidade de intervenção. A gente está posicionado estrategicamente para observar esse tipo de ação, haja vista um grande número de pessoas, principalmente no horário da saída, que é uma preocupação que a gente tem maior. Paralelo a isso, a gente está atuando em 16 pontos de bloqueio junto com a Prefeitura do Rio, em que foi criado um grande cinturão de segurança em torno da cidade do Roque, em que só aquelas pessoas que efetivamente estão autorizadas, na sua maioria moradores da região, a atuar, a entrar, a adentrar nesse cinturão de segurança. A gente tem também policiais alocados nos terminais rodoviários do BRT, Jardim Oceânico, Alvorada, Recreio e Centro Olímpico, Rodoviária Novo Rio, Rodoviária de Madureira, São Gonçalo, Duque de Caxias. Estamos também nos corredores estruturais, Avenida das Américas, Lúcio Costa, Estados Bandeirantes, Ayrton Senna, com o policiamento reforçado nessa região. Como inovação, a gente utiliza o nosso carro-comando, que está alocado em frente à entrada principal do Rock in Rio. O carro-comando é um CICC móvel, um comando e controle móvel, em que a gente agrega ali todo um comando e controle do nosso 190 integrado, em que as câmeras, tanto dos modais de transporte, do BRT, do metrô, como as câmeras que existem naquela região, além das câmeras do evento, as câmeras privadas do Rock in Rio, notadamente as câmeras das catracas, elas estão acopladas ao nosso CICC móvel, e a gente vai utilizar o recurso do reconhecimento facial para efetivamente buscar uma maior tranquilidade para as pessoas que forem frequentar esse evento. Vamos ter também um drone, dois drones de reconhecimento facial que vão ser utilizados para sobrevoar a região. Os drones também estão dotados de cano de reconhecimento facial para fazer frente a essa nossa nova ferramenta tecnológica, que foi um investimento do governo do Estado, que agrega um valor muito positivo, a meu ver, nas respostas necessárias no que tange à segurança pública. O importante é dizer que, dos 750 policiais militares utilizados, que em 70 são empregados em regime adicional de serviço. Ou seja, não haverá nenhum prejuízo ao policiamento das outras regiões da cidade. Nós tivemos esse cuidado, por orientação do governador Cláudio Castro, de que não houvesse prejuízo a outras regiões da cidade, porque a gente entende que o evento é um evento de grande porte, mas que as outras regiões não podem ser desprovidas do policiamento. Então, dos 750 policiais militares, 570 serão utilizados sob regime adicional de serviço. Ou seja, em policiais sob regime de hora extra, policiais que estão sendo utilizados na sua folga. A gente entende que isso vai trazer um ganho para a corporação, à medida em que outras regiões da cidade precisam ter um olhar atento no que tange à segurança pública. E um evento dessa magnitude não pode trazer prejuízo para o restante da população. A contribuição inicial que eu tenho a dar é essa. Em suma, o policiamento vai estar todo no entorno da região, utilizando a gestão do policiamento, vai ser feito pelo 31º Batalhão e o 18º Jacarepaguá, o 31º Recreio de Bandeirantes. A gente também, em trocamento da Salvador Allende com o Abelardo Bueno, a gente instalou um batalhão de campanha com alojamento, reserva de armamento, refeitório, para que possamos dar qualidade e valorizar o emprego dos nossos policiais. Ou seja, os policiais terão contêineres refrigerados para que haja alojamento, refeitório, reserva de armamento e administração, de forma que a mesma preocupação que a gente tem com o público que irá comparecer à Cidade do Roque, a gente tem preocupação com os nossos colaboradores, nossos policiais, para que eles entreguem o melhor serviço possível para a população. Obrigado, coronel. Antes de abrir para os deputados, eu queria saber se os organizadores do evento encaminharam algum representante. Estava aqui? Ele estava aqui. É importante, não é, tê-los sentado aqui, que em algum momento a gente vai... A informação é que vieram e foram embora. Bom, algum deputado gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor, deputado. Presidente, primeiro, pedir a V. Exª que na condução não faça com que essa audiência se torne uma propaganda institucional do governo do Estado, que a gente recebeu na última assentada. Foi um folder de benesses e maravilhas do governo do Estado por ocasião da realização do Roque em Rio. Eu tenho perguntas pontuais para cada pasta. Aqui me refiro diretamente à Polícia Militar. V. Exª, secretário, diz que serão empregadas 144 viaturas. De onde a PM vai tirar as 144 viaturas? Não vai ser dos batalhões e desfalcar os batalhões que não têm a ver com a área? Ou tem 144 viaturas sobrando na Polícia Militar? Não, não tem viatura sobrando. Efetivamente, a gente fez um reposicionamento de algumas viaturas, alguns serviços que a gente entende que eles funcionam eminentemente no horário diurno. Eu posso citar policiamento voltado a bancos, policiamento voltado a escolas, autopatrulhas de trânsito. Nós suprimimos essas viaturas momentaneamente para que houvesse efetivamente esse deslocamento, esse reposicionamento para o Roque em Rio. E a gente exauriu toda a nossa capacidade de logística do comando de policiamento de área daquela região, que é o segundo CPA. Então, há um emprego exaurido, tanto do 31º quanto do 18º, que são unidades que estão adistritas à região do Roque em Rio. A segunda pergunta, presidente, é sobre o custo. O secretário já respondeu que o pagamento será no regime adicional de serviço. E qual o custo disso para os cofres públicos? Nós vamos utilizar 570 policiais a um custo de um regime adicional de serviço de 12 horas, que hoje está fixado em R$ 346,09. É um custo diário de R$ 197.271,30, perfazendo o total de sete dias R$ 1.380.899,10. Esse é o investimento. Há alguma contrapartida por parte da produção do evento que seja revertido para a segurança pública? Não. É só, presidente. Presidente. Desculpa, a última pergunta. Em relação, a gente sabe que, habitualmente, duas perguntas, na verdade. A primeira delas é em relação à prefeitura. De qual forma a prefeitura, o prefeito tem sido tão crítico à segurança pública e a gente vê pouca guarda municipal nas ruas do Rio de Janeiro. De que forma o prefeito da cidade do Rio de Janeiro contribuiu na segurança? Eles vão nos ajudar nos bloqueios. Trânsito. Trânsito. Eu me refiro especialmente à segurança. Agentes de trânsito, segurança pública. Nada. Não tenho conhecimento. A última pergunta, presidente. Em relação aos grandes eventos, tem se tornado, infelizmente, ao arrepio da lei federal que mantém o uso de drogas sendo crime no Brasil. A gente sabe que os grandes eventos são locais de utilização de droga. Existe, por parte das forças de segurança, algum esquema especial de combate, repressão ou consumo de entorpecentes na área do evento? A chegada da droga na área do evento? Qual o plano da polícia militar para coibir o uso de droga durante o Rock in Rio? Deputado, toda a gestão de segurança do evento vai ser realizada por uma empresa privada. A gente mantém uma interlocução com esses pontos focais da empresa privada. O nosso foco, existe uma triagem que será feita, um ponto de revista na entrada das pessoas ao evento. As câmeras do Rock in Rio, nas catracas, estão interligadas com o nosso carro-comando, o nosso comando e controle imóvel. Então, a gente vai estar tanto focado para aqueles frequentadores que terão algum tipo de demanda judicial contra eles, no sentido de serem identificados através das câmeras de reconhecimento facial. E, com relação à triagem, elas serão feitas pela empresa de segurança, as quais nós teremos policiais na área externa. Para qualquer tipo de intervenção, nós seremos acionados para conduzir o flagrante delito, caso haja algum frequentador que queira adentrar a área do evento com qualquer tipo de material ilícito, seja arma, droga, ou qualquer coisa nesse sentido. Obrigado, secretário. Obrigado. É o suficiente, presidente. Deputado Paul Bel. Presidente, rapidamente, ficou uma dúvida, comandante. Em relação, o senhor expressou que são 750 policiais dia empenhados na segurança do evento, um totalizando 5.200 policiais. Quando o senhor fala do serviço do RAIS, no caso do serviço adicional de serviço, o regime adicional de serviço, serão 570 só contemplados com esse serviço. Sim. Então, 10% só do efetivo total disponibilizado para o evento, é isso? Não, 570 por dia, vezes 7, aí dá o total do RAIS. Então, dos 750 diários, são 570 que estão... 570, é isso. São 3 mil... É só multiplicar 570 por 7, 3 mil e alguma coisa. E eles vão receber por RAIS de 12 horas? De 12 horas. Sabendo que o evento, inicialmente, tem a duração de 14 horas. Não, mas eu trabalho com dois turnos. Eu trabalho com dois turnos de 12 horas. Há substituição, então... Eu trabalho durante as 24 horas de cada dia. Eu tenho dois turnos de 12 horas. Eu não me fixo ao horário do evento. Se acabar uma hora antes, uma hora depois, o policiamento está postado 12 horas. Terminou as 12 horas, ele será substituído. Essa é a dúvida. Algum deputado gostaria de fazer pergunta ao coronel Menezes, da Polícia Militar? Deputado Luiz Paulo, por favor. Microfone para o deputado aqui. Boa tarde, coronel Menezes. Boa tarde. Não sou membro da CPI, mas sou deputado, tenho direito a participar. Todo prazer. Depois de ouvido os membros titulares, e acompanho o Rock in Rio desde 1985. Eu sou mais antigo que a vossa senhoria. O primeiro Rock in Rio tem exatamente 40 anos no governo de Leonel de Moura Brizola. Em 2001, eu era secretário de transporte da gestão do então prefeito César Maia. E trabalhei todos os dias exatamente nos bloqueios, que competia, na época, a prefeitura, trabalhar nesses bloqueios, com a ajuda da Polícia Militar. E estou aqui no dia de hoje porque exatamente uma das preocupações nossas é com a segurança de uma maneira geral. E, como eu já imaginava, cabe à Polícia Militar fazer a segurança toda externa do evento. Hoje, com uma tecnologia que não se tinha à época, que é do reconhecimento facial. E aí, evidentemente, pelo reconhecimento facial, qualquer bandido que já esteja fechado, ele é reconhecido. Mas não estarão reconhecidos os bandidos não fechados. Porque esses vão passar no reconhecimento facial. Essa tradição mostra que há necessidade de uma troca constante de informações entre a segurança externa, a Polícia Militar e a segurança interna. Porque um ou mais desses, entre aspas, bandidos, pode passar pelas barreiras e ficar infiltrado no evento. Há uma comunicação integrada da segurança interna com a segurança externa? Sim, sim. Há um ponto focal estabelecido para cada dia da segurança interna com o oficial que estará fazendo a liderança do nosso policiamento, que vai estar embarcado no carro comando. porque o nosso ICC Imóvel, além de um reprodutor, ele tem a capacidade de reproduzir as imagens das câmeras integradas, ele possui ainda uma sala de gerenciamento de crise, uma sala de comando, ao qual a nossa equipe estará presente no local para fazer essa interface, a interlocução com os membros e os pontos focais da segurança interna. Quero passar para o senhor também, que junto ao doutor Filipe Cury, que assumiu recentemente a Polícia Civil, ele nos disponibilizou, além de um agente da inteligência da Polícia Civil, um álbum fotográfico que eles dispõem de roubadores, contumazes. A gente observa que nesses grandes eventos, a incidência criminal maior é o roubo e furto de celulares. Então, ele já disponibilizou para a nossa equipe, que vai estar no terreno de forma ostensiva, álbum fotográfico de roubadores, contumazes, de celulares, inclusive estrangeiros, bolivianos, paraguaios, que vêm ao Rio de Janeiro nesses grandes eventos para efetivamente buscar essa prática criminosa. Paralelo a isso, nós vamos disponibilizar e nós vamos atuar com a nossa subsecretaria de inteligência, são policiais da Paisana que estarão infiltrados no meio da multidão para balizar e nortear as tomadas de decisões e, em algum momento, se houver necessidade, eles vão atuar em estado de flagrância para aqueles que possivelmente estiverem com intento ou estiverem cometendo crimes, estarão a Paisana, policiais da inteligência, infiltrados nos acessos e, inclusive, no interior do evento. Presidente, posso fazer mais uma pergunta? Claro, por favor, deputado. Boronel, estou eu aqui supondo que, internamente, ao evento, vão ter câmaras também. Sim, sim. Não colocadas pela Polícia Militar, mas pelo realizador do evento. O organizador. Essas imagens dessas câmaras, o senhor terá acesso no seu comando móvel? Sim, estão todas integradas. Estão todas integradas. Das catracas e as imagens do interior do evento. E a última questão. Eu, estupefato, estupefado, quando assisti o atentado contra o Trump, eu não conseguia acreditar que a inteligência americana não tivesse um drone na circunvizinhança do evento. Eu não conseguia acreditar. O senhor colocou aqui que tem dois drones funcionando com reconhecimento facial. mas os drones não estarão limitados ao externo. Eles também poderão cobrir o interno. Não, todo... Estou correto? Toda a área do evento. O drone é amplo, geral e restrito ao seu comando. O espaço aéreo é restrito ali, naquela região. Para que não haja essa coisa estanque... Não, não, não. Eu agradeço, coronel. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Luiz Paulo. Deputada Tia Ju, por favor. Boa tarde a todos e todas. Bom, bem, a minha pergunta vem muito na direção, presidente. Boa tarde, presidente, a todos os membros. Eu também não sou membro da CPI, mas sempre estou presente em CPIs que são afetas aos temas pertinentes à população. E agradeço aqui a Vossa Excelência por permitir estar fazendo essa intervenção. Saudar aqui todos os secretários presentes, da secretária Daniela, Gustavo Tutuca, o novo secretário do Corpo de Bombeiros. Estive lá na passagem. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo já numa situação de contribuir, que eu sei que contribuirá muito. Conheço muito a Vossa Excelência e sei da sua competência, te desejo sucesso e sei que o senhor fará isso. Presidente, a minha grande preocupação fica focada nas crianças e adolescentes. Na última reunião aqui, eu já externei a minha preocupação com relação à participação dos adolescentes nesses eventos, nesse evento especificamente do Rock in Rio, principalmente amanhã, que é onde os raps se apresentam e queiramos ou não, a juventude, ela é adepta ao rap e a gente sabe que muitos deles, nacionais e internacionais, fazem muita apologia ao uso da maconha e a gente sabe o quanto é danoso isso para a nossa juventude e foi um dos questionamentos que eu coloquei aqui ontem e eu continuo a colocar nesse sentido ao coronel Menezes, que também eu saúdo muito, sei da sua competência e sei que o senhor se debruçará muito na execução e monitoramento desse evento. mas a gente continua muito preocupado com relação às drogas no evento, durante e no entorno do evento. A venda principalmente da maconha, com toda essa polemização aí de liberação de quantitativo, de uso para diversão, enfim. Então, a minha pergunta é muito específica de saber se há alguma questão com relação, é bem específica, principalmente na proteção da nossa juventude. E outra coisa, parece que os organizadores do evento da prefeitura não estão aqui, é isso? Porque eu queria saber sobre a questão das crianças. Aquela área especificamente, que inclusive eu morei durante muito tempo, saí só há seis meses atrás, e fui secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município, e a gente mapeou aquele território ali, na verdade, nós mapeamos todo o município. Mas, historicamente, aquele território ali, ele é crônico com o abuso de exploração de trabalho infantil. Nos sinais de trânsito, abuso de exploração de trabalho infantil e abuso de exploração sexual de criança e adolescente. Eu tinha um estudo feito na época da minha gestão, e a gente fez muita intervenção ali naquela área para tirar aquelas crianças dos sinais. É histórico. Só para os senhores e as senhoras saberem, nós já temos a quarta geração de pedintes nos sinais. Já são a quarta geração de crianças e adolescentes pedindo nos sinais da Barra Recreio e a Grande Jacaré Paguá. Então, a minha pergunta é o seguinte, eles não vão estar aqui para estar respondendo, se a vara da infância, juventude, o Conselho Tutelar vai estar totalmente focado nesse sentido, porque haverá, sim, eu tenho certeza da exploração do abuso do trabalho infantil, crianças trabalhando horas a fio nos sinais, enquanto alguns adultos ficam escondidos entre os arbustos ou em casa, e as crianças vendendo ou, inclusive, crianças com drogas, sendo aviõezinhos de drogas. Então, é algo que a gente precisa saber e aí os organizadores, se a comissão puder enviar um ofício, para saber se haverá a intervenção da terceira vara da infância, do Conselho Tutelar, porque aquela área é crônica, eu conheço muito bem. Inclusive, nós tivemos um projeto ali que era da abordagem dedicada para crianças e adolescentes, foi um projeto de minha autoria na época da Secretaria, e a gente precisa se preocupar com isso, presidente, se puder encaminhar algum documento fazendo essa intervenção, porque a gente precisa saber se haverá efetivamente a atuação da terceira vara, que é aquela área que cuida da terceira vara, e do Conselho Tutelar. E a pergunta para o Coronel Mendes, sem mais muitas delongas, é a questão das drogas, principalmente a maconha, porque muitos adolescentes, adolescentes até 16 anos, vão poder acessar o evento, e as drogas ali, principalmente a maconha, a gente sabe que será, é algo, eu até falei aqui sobre a fumaça pirotética do show e a fumaça das drogas, que é a fumaça da maconha. E aí, os filhos de muitos de nós estarão lá. E aí, como é que a gente vai fazer para conter esses insanos que ficam vendendo drogas para adolescentes? Muito obrigada. Obrigado, Tia Júlio. Coronel Menezes, por favor. Bom, deputada, como eu já disse anteriormente, a gente vai ter o foco total para a questão dos acessos, a gente vai manter um dispositivo lá na entrada do Rock in Rio, haverá uma triagem da segurança privada na entrada do show. Uma equipe de revista estará colocada e as câmeras nas catracas. Com relação ao entorno, que é a nossa responsabilidade, a gente vai fazer, como eu disse anteriormente também, haverá um cinturão de segurança naquela região e essa hipótese que a senhora levantou de pedintes, isso efetivamente não haverá possibilidade, porque o trânsito naquela região estará totalmente interditado, ou seja, o acesso é só para os modais de transporte, não há circulação de veículos. o nosso policiamento está todo orientado para efetivamente intervir nesse caso de qualquer inibição de prática criminosa e é uma preocupação nossa. Posso acrescentar que nas reuniões de trabalho que nós tivemos haverá a presença do Conselho Tutelar, da Vara da Infância e da Juventude, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente da Polícia Civil, eu não posso aqui falar pela Polícia Civil, mas nós participamos no Rio de Janeiro do Trabalho, então nós teremos lá a presença desses órgãos numa grande força à tarefa. No nosso carro de comando e controle a gente manterá um dispositivo do nosso batalhão turístico com policiais bilingues para poder fazer abordagem em qualquer necessidade que haja interlocução de algum turista estrangeiro que precise de algum suporte, a Polícia Militar estará com o nosso batalhão turístico contando com policiais bilingues no carro comando, além disso, a cada dia de serviço, a cada dia de show, a gente colocará uma patrulha Maria da Penha para acolher e abordar e assistir qualquer porventura houver algum caso de violência doméstica em que haja necessidade de assistência às mulheres que estiverem no show. Então, há um grande aparato envolvendo os órgãos públicos de forma a gente atender. a nossa expectativa é que pontualmente possa haver alguém que entre com uma quantidade pequena que se passe na triagem, mas especificamente essa questão de um tráfico dentro do evento eu acho pouco provável em função de todo o aparato que será disponibilizado naquela região, mas de qualquer forma a gente estará atento com policiais, como eu disse, da inteligência, policiais civis também que estarão trabalhando no evento para fazer frente a qualquer tipo de demanda e proteger as pessoas que efetivamente querem ir para curtir esse grande evento que é o Rock in Rio. Obrigado, presidente. Obrigado, coronel Menezes. Obrigado, deputado Jaju. Antes de passar... Está bom? Está bom. Antes de passar, então, a palavra, eu queria fazer só o registro da presença dos deputados Chiquinho da Mangueira, do deputado Léo Vieira, que nos honra muito, dizer para vossas excelências também que o microfone está aberto quando os senhores quiserem fazer perguntas. Também registrar a presença do secretário Gutenberg, que é o nosso secretário de Defesa do Consumidor. Enquanto a deputada Tia Ju fazia a contextualização e a sua pergunta, o secretário Vitor, é isso? Levantou a mão? Gostaria de fazer alguma... Está funcionando? Está. Deputada Tia Ju, prazer em falar com a senhora, sei da sua luta, a gente já se conhece há muitos anos, desde o tempo Crivella, e aí eu não podia deixar de... A senhora já tinha falado na última sessão da CPI, que eu assisti, e todas as perguntas que o deputado Rodrigo Amorim, meu amigo de grande data, formulou aqui na CPI, eu levei para a reunião de compliance do Estado. confesso que é uma atividade muito difícil no Estado do Rio de Janeiro, atividade de compliance. Muito difícil. Tivemos quatro governadores presos, então é difícil fazer atividade de compliance. A FIA está completamente excluída do evento Rock in Rio. Ela apresentou o projeto, belíssimo, a presidente da FIA esteve lá, no evento, apresentou um projeto belíssimo, uma preocupação imensa com as crianças, dois tipos, primeiro as crianças classe A, que vão conseguir pagar o Rock in Rio, e que vão entrar e que se perdem no Rock in Rio dos seus pais, que já estão, uns usando droga, outros bebendo, já perdeu a criança, e a FIA não consegue ter um acesso ao Rock in Rio para colocar uma pulseira e levar a criança para um local para encontrar os pais. porque, obviamente, o Rock in Rio não vai parar o evento para dizer, olha, tem uma criança perdida aqui, desesperada. Segundo passo, a criança pobre, no entorno altamente pobre, que fica ali vendendo bala, que fica tentando sobreviver em cima das pessoas do Rock in Rio. a FIA está completamente excluída. Eu tentei, obviamente, sem poder nenhum de mando, tentar isso, porque, obviamente, o Estado deve estar usando os lugares lá para outras coisas que não atividade funcional. Podia acabar com o camarote do governo e colocar a FIA, mas isso não vão fazer. O que eu sugiro à senhora, se a senhora me permitir, Vossa Excelência e a comissão? Vitor, desculpa, só perguntar, qual é a sua função no Estado? Eu sou subsecretário de Estado do gabinete do governador. O senhor está preocupado com as críticas que eu estou fazendo? Não, não estou preocupado. Eu acho que o senhor, como representante do Estado, do governo, o senhor deveria estar aqui defendendo o governo, não criticando o governo, até porque eu acho que a FIA não tem nenhum papel a fazer no Rock in Rio. Acho que o senhor está viajando. Vossa Excelência, concordo com o pensamento de Vossa Excelência, eu não sou funcionário do governo, eu sou funcionário do povo. E a minha exoneração está a pedido, eu sou o único servidor público, permanentemente à disposição do governador. Está aberto no CIA lá, é só ele me exonerar. Mas por que o senhor não sai, então? Eu pedi, três vezes na justiça. Não peça, o senhor sai. Não, não dá. Chega lá e... O senhor é advogado? Não, o senhor. Só quem pode exonerar o servidor público é o governador. Se o senhor quiser abandonar, o senhor pode abandonar. Não posso abandonar e abandonado, ele tem que exonerar. Vou pedir ao senhor, pede ao governador para a minha exoneração. Não vou pedir ao senhor. É uma alegria. Senhores, por gentileza, vou precisar fazer uma intervenção para a gente não poder escambar a discussão para um outro lado que... Eu pensei que a CPI era da transparência. Pois é. O senhor me desculpe. Não, não, não. É para ser transparente? Vossa Excelência vai ter a palavra, vai concluir o seu raciocínio. Na volta, eu vou perguntar ao secretário Rodrigo Abel se há pertinência para que a FIA realmente tivesse participado. Mas eu sugiro à deputada, só um pouquinho, deputado. Eu estou interessado na fala do doutor Vito Travano. Por favor. Eu gostaria que o senhor garantisse a palavra dele. Será preservada a palavra dele. Por favor. Obrigado. A única função de comprar em ser deputado Luiz Paulo é criticar. Eu não tenho outra função em defender a FIA. Eu não sabia nem conhecer a presidente da FIA. Um excelente trabalho e ela falou, eu não estou tendo acesso. O que eu sugiro? É um trabalho muito importante. Estamos falando de crianças e adolescentes que a FIA protege. Há muitos anos, eu acho que desde o tempo do Brizola, ou muito antes do Brizola, talvez o senhor possa me corrigir, o que eu sugiro à deputada Tia Ju e à comissão? Que seja criado um espaço dentro do Rock in Rio em conjunto da FIA com a comissão de crianças e adolescentes aqui da casa para exigir do Rock in Rio que lá é um espaço público aquilo lá. É um espaço público onde eles fazem uma atividade privada e eles precisam respeitar o poder do Estado do Rio de Janeiro. Eles não podem excluir a FIA da atividade. E aí, posso falar em nome claramente, seria a minha advogada aqui, o deputado Rodrigo Amorim, mas eu evitei de trazê-la à desembargadora Ivone Ferreira Caetano, juíza da infância e da juventude, primeira desembargadora negra, a primeira em juíza negra do Estado do Rio de Janeiro. Fui assessor dela durante muitos anos. A Justiça da Infância e Juventude não tem condições de tomar conta de todo o Rock in Rio. Precisa da ajuda da FIA que tem os servidores que quer ajudar e está impedida por algum motivo que eu não sei. Eu gostaria, continuando, parabenizar o secretário do Estado da Polícia que apresentou um projeto belíssimo e eu entreguei os senhores. Muito difícil o trabalho da polícia, os senhores que são defendores da polícia, é um trabalho dificílimo. Mas constatem o senhor, o secretário pode me corrigir, porque o comandante do senhor que esteve na reunião e o Rock in Rio em reunião comigo afirmou categoricamente que a empresa Rock in Rio não vai autorizar as imagens internas do Rock in Rio a não ser por ordem judicial. Isso foi categórico. Então, os drones da polícia militar não poderão acessar o espaço do Rock in Rio. E aí vou antes. Convidei a reunião de compliance. Não, sim. Só para terminar que o senhor... Não estou... Porque foi em passado. Pode ter mudado de ontem. Não, não. É só rápido. Porque o senhor está falando na questão de produção de imagens do show. Isso. Eu estou falando de uma intervenção policial de emergência em que o drone vai entrar. e vai fazer o serviço dele. Mas aí eu tive... Não produzir imagens de maneira rotineira. É. Eu tive um passo anterior... É só esse parêntese. É. Eu tive um passo anterior que na reunião que nós fizemos de compliance tiveram presentes algumas forças. Polícia Federal, os dois delegados de Polícia Federal, inclusive os que investigam o governo a meio convite. Tá? A aeronáutica. porque as luzes do Rock in Rio atrapalham seriamente os voos comerciais. Os pilotos ficam cegos, como aconteceu no Carnaval. E a aeronáutica não autorizou ainda nenhum drone que sobrevoa o Rock in Rio. E isso é uma atribuição da ANAC. Então, o drone que está lá está ilegal. Alguém tem que conversar com a aeronáutica e perguntar pode ter drone porque aquilo atrapalha o voo aéreo. Aí a pessoa fala não, mas o aeroporto vai terminar oito horas da noite, deputado Luiz Paulo. Mas o evento começa à tarde. E eles fazem fogos, etc, 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 tal. Então, eu estou colocando esse ponto. E aí, um dado para o deputado Rodrigo Amorim. Eu pedi à Polícia Federal, deputado Rodrigo Amorim, e peço a ajuda dos senhores. Esse ano a gente não vai resolver. Mas tenho certeza que interessa a alérgica. Isso. A empresa que toma conta da segurança do Roque-Rio é uma boa empresa, uma empresa conceituada. A ordem é as pessoas contratadas para segurar o Roque-Rio não podem ser do Estado do Rio de Janeiro. 90% não é do Estado. Então, a gente poderia estar empregado 1.200 homens, os fuzileiros navais que têm oito anos que são dispensados. Por quê? Porque é uma política deles. Por isso, eu sugiro à Vossa Excelência que convoque o grande empresário Roberto Medina. Nós tivemos o prazer, deputado Luiz Paulo, quando trabalhamos com o César Maia, secretário de Turismo, o Rubem Medina, um homem da política, oito mandatos como deputado federal. Acho que ele precisa explicar por que o Roque-Rio dele tem uma atividade importante, oferecer camarote para o prefeito Eduardo Paes e para o governador do Estado. O resto, eu vejo muita dificuldade. Eu sei que ele atendeu agora recentemente, não sei se confirma o secretário, o seu assessor, o chefe de gabinete, subsecretário, me afirmou que foi resolvido o problema, pelo menos, dos estandes da Secretaria de Defesa do Consumidor. Ele me afirmou a priori. Eu fiquei muito feliz, mas como proibir, tentaram proibir que o secretário tivesse estande de defesa do consumidor para que as pessoas pudessem fazer reclamação de ingresso de 4 mil, 5 mil reais? Ele não pode fazer isso. O poder de fiscalização do Estado deve atuar nessa questão. Essa é a minha primeira entrada, eu já passei outras para o senhor, mas essa eu peço ao senhor, quero parabenizar a Polícia Militar. A Polícia Militar está fazendo um trabalho único, de não cobrar o serviço que ela deveria cobrar, a gente não tem instrumentos legais, não é? O bombeiro está cobrando, graças a Deus, porque eles estão trabalhando lá para enxugar gelo, porque a segurança interna, as drogas não serão controladas, sabe por quê? Sabe por que as drogas não serão controladas? Porque a Polícia Civil e a Polícia Militar não estarão lá dentro. Quem controla é a empresa de segurança deles e o que eles fazem? Se eles encontrarem a droga, jogam para o Policial Militar que está aqui fora resolver. E vão abafar, obviamente, o uso da utilização de drogas. Todo respeito, desculpe a intervenção, e todo respeito ao deputado Chiquinho da Bandeira, a vossa excelência, mas eu cumpro a minha função de compliance conforme a ordem do governador. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor me permite, ao Sr. Vitor Travancas, na condição de membro efetivo dessa CPI. O senhor colocou muito bem a função do compliance e eu tenho total concordância de que é uma função de Estado, não uma função de governo. Então, eu te parabenizo como alguém que é de família de servidores públicos por estar cumprindo essa função de maneira exitosa. Eu queria te fazer uma pergunta bem ampla para que te dê margem a uma resposta direta ou contextualizada, como o senhor preferir. O senhor apontou uma série de coisas, como a certificação da ANAC, a necessidade de um espaço que garanta segurança para as nossas crianças e adolescentes, dentre outros pontos que pontuou nas tentativas de reunião de compliance e não conseguiu, como dito pelo próprio senhor. Você percebe alguma ligação dessa flexibilização de normas, de objetivos, e de ações de compliance com os privilégios que alguns membros da classe política terão? A pergunta é muito boa. A pergunta é muito boa. Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro não tem uma lei de compliance. Nós não temos regras de conduta. A empresa do Rock in Rio, ela tem um código de compliance. O código de compliance proíbe absolutamente que ela ofereça os convites que oferece ao Estado e à Prefeitura. É um absurdo que, numa sociedade que temos 500 mil pessoas passando fome, o ingresso custa 3 mil reais, o Estado e a Prefeitura, cada um terão 100 ingressos. É basicamente isso. Desculpa, a informação que o diretor da organização nos deu em loco há dois dias quando nós fomos fiscalizar, é que ele custa, em média, de 3, e 800 a 4 mil reais. São 100 ingressos por dia, a gente está fazendo o cálculo aí dos dois camarotes que a gente conhece oficiais, obviamente devem ter outros que a gente não conhece. É inadmissível. Permite uma interrupção, 100 ingressos para cada... Cada um. 100 ingressos para a Prefeitura e para o Governador. O prefeito é inadmissível em tempo de eleição. Prefeito Rodrigo Amorim, meu candidato. Isso da área VIP, fora os ingressos também que são dados... É meu candidato, tem que falar, não posso falar. Da área comum. Eu sou do partido dele, não posso falar. Ouvido, o senhor falou de ser ingressos da área VIP, que tem um custo de 3.800 a 4.000 reais. Muito mais que isso, é uma área do lado. Sem ingressos por dia para o Governador. Claro. Mas os ingressos que são dados também para o Governador da área comum, da pista. Eles disseram que juros de 500 ingressos por dia. Eu fui conhecer o camarote quando o deputado Rodrigo Amorim avisou aqui. E aí eu disse lá na reunião de Compliance, é absurdo. Eu combato o camarote público desde 2009. Terminei com o camarote do prefeito Crivella, terminei com o camarote do Tribunal de Contas do Estado, por lei. Vou conseguir terminar com todos os camarotes um dia, judicialmente, não tenho dúvida. É um absurdo. Agora, teve uma proposta, não sei se foi de vossa excelência ou do presidente, maravilhosa. Temos lá o camarote. Cada secretário paga para ir. Como é na Casa Branca. Você é convidado para jantar na Casa Branca, vai comer, vai jantar, no final, o preço é esse aqui. Por quê? Claro que há tráfico de influência. O deputado, o secretário, o Rodrigo, o secretário de Defesa do Consumidor, Defesa do Consumidor, o nome de Defesa Civil, o Leandro, ele falou claramente que ele foi pressionado. É claro que é a pressão. Ele afirmou aqui. Ele afirmou. No Carnaval, o deputado Rodrigo Amorim sabe, não havia condições nenhuma do Carnaval acontecer. Tem uma investigação do Ministério Público, aquilo é chance de morrer todo mundo. É pressão. A pressão, a maior parte de quem? A pressão são os organizadores. E é claro que é tráfico de influência. Se eu convido alguém do governo que tem poder de fiscalização para trazer sua família para um evento, isso tem preço. Nós não somos bobos aqui. Nós não somos bobos. Agora, eu falo para você, não haverá familiar de ninguém da empresa que administra o Rocker. Porque o compliance não deixa. Se vocês pudessem convocar, inclusive, a presidente do Conselho de Comprácio, da Live Nation, ela vai dizer, ela vai mandar parar o que está acontecendo. Porque é proibido. Nos Estados Unidos, isso não é admitido. Deixa eu passar uma coisa para vocês, vocês vão ficar impressionados. Presidente, eu pedi aqui, pela ordem. Claro, desculpe. Doutor Vitor Travancas, o senhor é complice, conhece as leis e as regras. Isto aqui é uma CPI, não é reunião para proselitismo político eleitoral. Correto, correto. Porque aqui tem diversos candidatos a prefeitos, a vice-prefeitos, isso aqui tem todos os partidos políticos. Peço escusas ao senhor. O seu voto deve ser secreto. Se eu quero agradar o deputado Rodrigo Amorim, o faça no pé do ouvido. Peço escusas ao senhor. Peço escusas ao senhor. Deputado, só uma pergunta, o senhor continua no PSDB? Não, senhor, há muito tempo, o senhor não está acompanhando o político. Não, não estou acompanhando. Já que o senhor... Me perdoe, me perdoe. Desta vez eu o perdoo. Não, deixa eu explicar para o senhor algo importante. A secretaria... Pela ordem, presidente, que fique claro que eu não pedi voto. Eu não estou lhe contestando. Eu lhe contestei. Não, é porque eu sou amigo dele há tantos anos que eu precisava expor isso. Mas veja, a secretaria das mulheres, importante secretaria que a Tia Ju também é uma defensora. Foi apresentado um belíssimo projeto pela secretaria das mulheres no evento de compliance. Eles tiveram que apresentar todos os projetos. A secretaria das mulheres está excluída do Rock and R. ela não poderá divulgar o projeto não é não de violência contra a mulher. Está excluída. Estamos tentando aqui com o deputado... Isso é preocupante, presidente. Isso é preocupante, presidente. O secretário de Defesa do Consumidor, através do seu chefe de gabinete, cedeu, falou, vou ceder um espaço no meu espaço para ela. Mas aí existe um problema. Ela precisa de um espaço de abrigo para a mulher que naquele momento sofre violência e ela precisa ficar fora. Ela precisa ser protegida. Um evento como esse precisa ter, porque é onde acontece a violência. Ela está excluída. Outro fato que o deputado Rodrigo Mourinho deve saber, o presidente deve saber, e que me assusta muito. Não há credenciamento pleno de fiscalização no Rock and R. Proíbe. O credenciamento deles dizem onde nós que vamos fiscalizar podemos acessar. Ou seja, onde pode estar acontecendo coisas terríveis, não haverá acesso. O que é uma afronta ao Estado do Rio de Janeiro que o corpo de bombeiro tem que ter poder absoluto, a polícia militar tem que ter poder absoluto, a comissão de transparência tem que ter poder absoluto para entrar onde quiser. Eu lembro que o meu pai era comissário de menor, através do juiz Ciro Darlan que deu uma ordem. Olha como era no passado, a gente perdeu essa autoridade. O rapaz do... Naquela época, as coisas mudaram. O roqueiro tirou a roupa completamente, tinham muitos adolescentes, meu pai entrou no palco e prendeu em nome do doutor Ciro Darlan. Hoje a gente não faz isso, porque nós não vamos acessar, porque nós vamos ser barrados, porque nós não temos força de segurança nossa lá dentro. Nós estamos fora. São coisas que eu passaria, passarei mais coisas ao presidente. Na frente, a gente vai... Eu agradeço e perdoe a todos o excesso das palavras. Mais uma intervenção em relação ao que ele está falando. Vitor, alguma vez, nessas reuniões do Complice, alguma autoridade participou, o governador, o seu chefe de gabinete, participaram da reunião do Complice? Sim, já existiu o secretário Rodrigo Abel participar. O governador, como vocês sabem, me dá... Eu tenho... Agradeço a ele, porque, com certeza, o Estado do Rio de Janeiro é o único que tem alguém que faz compliance, critica o governo. Eu tenho processos sérios. Você sabe, recentemente, eu proibi agora todas as festas no Palácio Guanabara e no Palácio Salageiras. a Polícia Federal entrou e proibiu. Tem muita festa lá? Tem muita festa que não pode ter o ambiente histórico, o patrimônio histórico, sendo de... Festa, eu não sei nem de onde vem o dinheiro. Nessa altura, vem dinheiro do meio ambiente, vem dinheiro do turismo, vem dinheiro de tudo, qualquer canto. A Polícia Federal está investigando. E qual o... Mas, por ordem do governador, eu gosto de falar isso, porque vocês acham que o governador, que eu possa fazer uma carta à Polícia Federal... por favor, um minuto. O que o senhor está dizendo aqui é muito grave. O deputado Luiz Paulo já disse aqui que isso aqui é uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. O senhor sabe muito bem da seriedade que é esse trabalho aqui. O que o senhor está dizendo é grave. O senhor está dizendo que existem várias festas no Palácio Salageiras, no Guanabara, que vêm dinheiro de tudo quanto é lugar que o senhor não sabe de onde vêm. Isso não é público? Eu não estou falando algo, tem um processo, dois processos, nesse momento. No IFAM, a Polícia Federal tem uma investigação, o senhor pode... E tem um processo mesmo na Justiça Federal. Então, essa comissão parlamentar de inquérito está solicitando à vossa senhoria que encaminhe os processos para essa CPI. Com toda alegria. O senhor firmou que a autoridade... E eu sempre informo ao presidente Bacelá todos esses processos. O Bacelá sabe de todos esses processos. Mas a partir de agora ela vai ser alvo de investigação na CPI. Até porque a CPI é da transparência. Claro, claro. O senhor afirmou que autoridades, inclusive o chefe de gabinete do governador, participaram dessa reunião no Compliance. De algumas reuniões. Então, qual foi o posicionamento do governador em relação às irregularidades apontadas pelo Compliance? Ele autorizou a denunciar tudo como foi feito à Polícia Federal. O governador autorizou? O próprio governador. Não haveria como chegar um ofício ao delegado da Polícia Federal pedindo uma investigação sobre o uso indevido de recursos. Vocês sabem muito bem o vice-governador Luiz Paulo. O governo do Estado é muito grande. O governador não tem condições de saber o que fazem todas as autarquias. Vou dar um exemplo à V. Exª. Com todo o respeito, sugerindo à V. Exª. ao presidente uma investigação que eu estou fazendo e que com certeza tomará a imprensa nos próximos dias. um subsecretário de Ciência e Tecnologia, conselheiro de uma instituição chamada FAPERG, conselheiro, subsecretário que fiscaliza a FAPERG, conselheiro, ele recebeu no próprio CPF autorizado por ele um milhão de reais. Transparência zero, não está no diário oficial, não está em lugar nenhum. A imprensa já tem acesso. Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. O que acontece é gravíssimo. Dos processos que o senhor tem em mãos... Sabe quanto a FAPERG tem nesse momento? 600 milhões. Nesse momento está sendo liberado 55 milhões sem nenhuma publicidade. Nesse momento, agora, a maioria para os próprios conselheiros da instituição. Que fique consignado em ato, então, inclusive, para que nós possamos deliberar também a convocação desse subsecretário para que ele possa fazer os devidos esclarecimentos. Por favor, deputado Leal Veira. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, membros. A todos que estão participando. Mas eu acho que vale também o presidente, presidente, diante da fala do doutor Vitor, vale também a convocação do próprio presidente da FUNARG. Entendeu? Ele precisa... FAPERG, desculpa. FAPERG. FAPERG. Sem querer, eu peguei a Dani aqui. Desculpa. Vamos colocar, então... Mas é a FAPERG. As pessoas que são responsáveis, que comandam esse órgão para que esteja aqui também para prestar esclarecimento de algo que o cara recebe um milhão de reais sem... Sem nenhuma publicidade. nenhuma publicidade. É algo assim... Absurdo. Dos processos que vossa senhoria tem, senhor Vitor Travancos, para finalizar, quais são as secretarias que destinaram recursos para essas festas no Palácio? Eu vou pontuar um importante, eu vou lhe responder a pergunta clara. O meu principal problema no Palácio é que é proibido pelo IPHAN realização de festas num Palácio histórico que foi o Passo Isabel, residência da Princesa Isabel, e no Palácio Naranjeiras, porque são patrimônios históricos que precisam se tornar áreas abertas à sociedade. Eu consegui, no passado, um processo, junto aqui com a Lerge, para expulsar o Witzel do Palácio com a situação que ele fazia no Palácio terrível. Infelizmente, o Palácio hoje se tornou um ambiente de festas, houve agora uma festa, eu denunciei estar público, um gasto de um milhão de reais, acho que veio da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de... de outra secretaria para o LID, com o apoio da CEDAI de mais de 160 mil reais para o LID. Uma festa milionária. Me assusta ter feito no Palácio da Cidade, por isso eu acionei a Polícia Federal, que foi o momento que eu liguei porque é um crime contra o patrimônio histórico, não foi autorizado pelo IFAM, não foi autorizado pelo IFAM, e me assustou porque esse dinheiro em relato, nós temos 500 mil pessoas passando fome, a gente não pode fazer esse tipo de festa luxuosa no Palácio. Uma semana seguinte, eu já com processo na Justiça Federal, com o IFAM, com o delegado da Polícia Federal, com o delegado Almada, tendo mandado instalar processo, se realizou uma outra festa no Laranjeiras. com mais um milhão de reais. Isso é um absurdo, a gente não pode aceitar. Eu lembro lá no prefeito Zezamaia, volta a dizer com o deputado Luiz Paulo quanto era o transporte, como era difícil uma realização de uma atividade de luxo, não existia isso. Você vê a atividade do governador Brizola, do governador Marcelo Alencar, não existia essa atividade. Um milhão de reais é muito dinheiro para a gente usar num evento, para iniciativa privada, para o Dória. Com todo o respeito, o Dória é um grande empresário, ele que pague. E por que realizar num palácio que você arranha a estrutura, arranha o chão, quebra coisas do palácio. Então, eu denunciei, mas essa é a denuncia pública, está em todos os jornais, os processos já foram iniciados, eu continuo processando. O da FAPERJ eu vou fazer. Excelente, deixa eu lhe pedir uma gentileza. Perdoe-me a extensão. Nós vamos encerrar esse bloco. Presidente, vou voltar para o tema da audiência de hoje. Vamos voltar para o tema, até porque tem muita coisa a ser falada. Por favor, eu queria dar uma sugestão à vossa excelência. Claro. O assunto trazido aqui pelo doutor Vitor Travancas é um assunto muito sério. As denúncias são muito sérias. Mas se foge do tema, o vossa excelência podia fazer uma reunião, uns convites devidos, sócia do tema aqui, exposto, até porque a CPI ontem teve seu prazo prorrogado por 60 dias. Exato. Só como sugestão. É exatamente isso que nós vamos fazer e eu só quero fazer as devidas anotações para que nós possamos, então, deliberar uma nova reunião para trazer essas figuras aqui, que, no caso, apontadas pelo subsecretário Vitor Travancas, foi o presidente da FAPERJ, não é isso? subsecretário de Ensino Superior da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Subsecretário. Agora, presidente, ainda quero dar essa sugestão. Como ele vai lhe mandar o processo dos eventos e das denúncias? Nesse processo tem lá nomes e sobrenomes. Perfeito. Só para finalizar, então, o senhor Vitor Travancas, de maneira objetiva, quais foram as secretarias que destinaram recursos para essas festas? Pelo que eu tive conhecimento, eu pedi à Justiça Federal para intimar o governo. A princípio, foi pedido um dinheiro. A Secretaria de Meio Ambiente, se você olhar para trás, a Secretaria de Meio Ambiente sempre pagou esses eventos. acho que esse evento foi pago, claro que estou esperando a resposta do juiz federal. Só as secretarias para a gente falar. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e num contrato que ela tem aberto, que está sendo usado para esse tipo de evento. Muito obrigado, senhor. Presidente, só vou fazer uma intervenção rápida. Está dentro do tema da CPI. Que me preocupou muito essa questão de não haver nenhuma atuação da Secretaria da Mulher seria do município ou do Estado? Do Estado. Porque, nesses eventos, o não é não é crucial. Então, eu queria pedir à vossa excelência essa CPI para que intervesse nesse sentido, porque a gente está à disposição, tanto, eu não falo pela Comissão da Mulher, mas faço parte da Comissão da Mulher e sou a procuradora eleita da mulher na Assembleia Legislativa. Nós vamos deliberar um ofício para a terceira vara, como foi sugerido. E também a questão da criança e da mulher. Perfeito. Obrigada, presidente. Por nada. Avançando agora, nós vamos, então, falar com o coronel Tarcísio, da Defesa Civil, dos Bombeiros. Enfim, nós estivemos lá, coronel, há dois dias. E, nesse dia que a gente teve a sessão aqui, o coronel Leandro, nos disse que até dias antes, cinco, seis dias de ele ter sido exonerado, não havia sido aprovado nenhum até o dia que ele foi exonerado. Cinco dias antes foi o dia que ele esteve aqui. Não tinha sido aprovado nenhum laudo por parte do Corpo de Bombeiros para a estrutura do evento. E aí nós estivemos lá em loco e eles nos explicaram que ali são 160 estruturas móveis. portanto, cada uma tem o seu alvará individual. Entretanto, eles nos informaram que esses laudos são emitidos um dia antes praticamente do evento, que é quando tem o evento teste para que seja visto se está tudo correto para que eles possam emitir. A pergunta que eu lhe faço é, dessas 160 unidades, se alguma delas tiver problema, tiver exigências a serem cumpridas, seria possível uma correção para que alguma dessas estruturas funcionasse? Sim, nós emitimos. Quero anunciar também a presença do secretário da Polícia Civil, doutor Cury, por favor. Imagina. uma honra para a gente, por favor. Como o senhor mesmo disse, existe, nós emitimos uma autorização de funcionamento para cada uma dessas estruturas de forma individualizada e também para o evento como um todo. Então, o Corpo de Bombeiros vem fazendo vistorias diárias, mas é comum a tendência de documentos, de ARTs, anotações de responsabilidades técnicas, e na medida em que a organização do evento vai apresentando essa documentação, nós vamos expedindo a autorização individualizada. Para o evento teste, toda a estrutura, cada módulo foi devidamente fiscalizado e autorizado o funcionamento, assim como todo o evento. já foram liberados todos os laudos das estruturas boves? Sim, para o evento teste. Para o teste? Para o teste. Para a sexta-feira, ainda não. E nesse evento teste foi encontrada alguma irregularidade necessária de cumprir exigências, alguma coisa? Sim, algumas exigências, mas que foram cumpridas em tempo e assim emitida a autorização. Eu lhe faço essa pergunta porque há dois dias o coronel, que foi com a gente que nos acompanhou lá, o comandante da área, que foi na diligência conosco, ele disse que por que às vezes demora? Porque a própria organização não envia documentação e há dois dias atrás ele nos informou de maneira categórica que não havia sido entregue ainda a documentação. Todas as 160 unidades entregaram a documentação? Sim, poucas horas antes do evento, mas entregaram, cumpriram as exigências e foram expedidas as autorizações de forma regular. Algum deputado gostaria de fazer... Eu quero fazer a pergunta, presidente. Por favor. Coronel, primeiro cumprimentar o senhor. Dizer que nós estivemos lá num dia antes, aproximadamente algumas horas antes do evento teste. Naquele momento não havia nenhuma autorização do Corpo de Bombeiros. O evento teste de ontem, que contou com mais de 25 mil pessoas presentes na arena, estavam todas as documentações, tanto o geral global do evento, quanto as 160 autorizações para cada instalação em conformidade, para o evento teste? Sim. Na verdade, nós adiantamos todo esse processo. Então, como nós fazemos vistorias diárias, nós fomos atualizando a documentação diariamente. Então, efetivamente, só autorizamos com a apresentação final de todos os documentos. inclusive a última pendência foi uma planta que nós precisávamos que fosse revista e ela foi atualizada e assim nós liberamos a autorização. A pergunta é muito precisa porque, obviamente, que a gente sabe que é necessário confrontar a planta que o produtor está fazendo, o empreendedor, com efetivamente o que o Corpo de Bombeiros está fiscalizando no local. por óbvio também a gente entende que isso ocorre às vésperas até por uma questão de segurança. Ele apresenta a planta e o Corpo de Bombeiros só vai ter efetivamente poder fiscalizar aquilo que está ali horas antes do evento acontecer. Mas o que o senhor está dizendo é que em menos de 24 horas o Corpo de Bombeiros foi capaz de expedir 160 documentos para as instalações individuais e mais o global incluindo ali todas as anotações técnicas para a questão de diversões ali Roda Gigante Tirolesa em menos de 24 o que eu quero dizer é o seguinte 20 horas antes não havia nenhuma em menos de 20 horas depois já havia 200 documentos emitidos pelo Corpo de Bombeiros? Sim porque como disse ao senhor essas documentações foram apresentadas gradativamente e as pendências foram eliminadas gradativamente então horas antes do evento não havia autorização porém nós já havíamos passado por um longo checklist e essa documentação estava sendo preparada então há um checklist nós vamos eliminando as pendências por isso que em poucas horas foi possível então o evento teste aconteceu sem nenhuma irregularidade para o Corpo de Bombeiros sem nenhuma irregularidade o Corpo de Bombeiros se opõe a uma modernização da legislação estadual que acabe com essa burocracia e a gente possa adotar no Rio de Janeiro o esquema de autodeclaração que é muito mais conveniente para o empreendedor para o dinamismo da instalação de negócios no Rio de Janeiro acabando com essa burocracia de competência do quartel da área de competência do setor de diversões do bombeiro e acabar muitas vezes com essa pressão que acaba acontecendo por parte do organizador pressionando o governo para que pressione o bombeiro para que faça a coisa acontecer em tempo sim nós entendemos que a autodeclaração é o caminho porém para grandes eventos para eventos de reunião de público para emissão de autorização por exemplo de funcionamentos de casa de show nós não podemos dispensar a nossa vistoria é muito importante então por exemplo para aprovar lojas de shopping autodeclaração empreendimentos até 600 metros quadrados mas dada a complexidade do Rock in Rio se faz necessária assim essa vistoria nós precisamos estar presente é complexo então nós temos uma equipe de salvamento em altura essa equipe precisa ficar presente é uma peculiaridade na questão da roda gigante então não é um processo tão simples nós precisamos sim dessa vistoria final para ficarmos seguros obrigado presidente mais algum deputado gostaria de dirigir na linha do deputado Rodrigo Amorim evidentemente sem nenhuma divergência de caráter ideológico um empreendimento ele precisa ser muito incentivado do ponto de vista de ocorrer e de fato existe uma burocracia estatal muito grande então parte dessa burocracia estatal pode ser resolvida com a autodeclaração e a ART que seja do arquiteto do engenheiro e de sério que qualquer problema técnico ele é o responsável ele assinou ele registrou é como fosse o conselho regional de medicina não pode estar fiscalizando todos os cirurgiões é impossível você teria que ter um estado maior do que o número de empreendedores então pode haver um meio termo entre a proposta do deputado Rodrigo Amorim e o que o coloca o secretário da defesa civil que em megas eventos há uma necessidade uma responsabilidade estatal eu acho que pode ponderar eu acho que o caminho que o senhor levanta eu acho ele oportuno mas tem que haver essa ponderação e tal Luiz Paulo me permite uma parte não eu queria a parte a parte do a parte eu peço a colaboração de vossa excelência então como membro titular da CCJ para que a gente possa trabalhar um projeto de minha autoria mas já fica convidado ou para vossa excelência relatar no âmbito da CCJ ou se tornar coautor é o PL 3688 de 24 que institui o termo de desburocratização de eventos para simplificação e realização da atividade econômica no estado do Rio de Janeiro que talvez a gente possa encontrar um meio termo nesse sentido e acabar muitas vezes com esse rigor e esse absurdo que muitas vezes impede a fixação de negócios e a realização de eventos no Rio deputado te ajudo inclusive seu presidente a gente primeiro aperfeiçoa faz uma audiência pública chama a defesa civil e todas as outras instituições pertinentes CREA o CAL enfim e faz um grande debate para esse tema para chegar a um lugar comum mas eu acho que o caminho é um... Coronel vou mandar a cópia do projeto de lei para o senhor para que a gente possa avançar nessa questão certamente presidente muito rapidamente desculpa muito rapidamente eu acho bem pertinente esse trazer esse assunto coronel com relação aos grandes eventos eu concordo com o senhor responsabilidade muito grande e é preciso realmente ter toda essa mas a desburocalização é a gente precisa se debruçar nela e esse é o momento oportuno o deputado Rodrigo Amorim traz aí uma proposta que eu acho que vai resolver eu sou técnica de edificações então a gente sabe que o CREA como bem disse o deputado Luiz Paulo a responsabilização do técnico do arquiteto do engenheiro eu só não esqueci que eu falei CREA e CAL se não a senhora tira o arquiteto fora são duas duas instâncias distintas o arquiteto o engenheiro o técnico de edificações eu acho só ressaltar que eu também estou com o senhor nessa proposta e eu tenho certeza que o coronel vai estar junto conosco para pensar isso e a gente poder desburocratizar ter espaços eu sou uma pessoa religiosa tem espaços religiosos também que sofre muita essa burocracia e a gente pode resolver com a assinatura do técnico responsável mas os grandes eventos de fato deputado Rodrigo Amorim ele precisa ele requer uma vistoria da corporação obrigado o deputado André Correia depois o deputado Valdo César só reforçar presidente um estado que se quer pró emprego pró investimento a gente tem que ter sim e esse é um tema é um tema realmente é um tema que é um gargalo que precisa realmente deputado Rodrigo Amorim gostaria de participar e se a vossa excelência abrir com a autoria agora lembrar que as coisas lembrar que as coisas elas não acontecem do nada eu estava aqui fazendo uma postagem brinquei que eu fui no primeiro Rock in Rio que era lama eu já sou um sexagenário mas o senhor era menor de idade é muito mais genário do que sexo deputado mas eu sou um sexagenário quanto isso não tem a menor dúvida então assim então dentro disso dentro disso deputado Rodrigo Amorim a gente também tem que fazer a seguinte avaliação o Rock in Rio é um evento que acontece há 40 anos eu não me recordo desde que eu fui ver James Taylor na lama na lama chovendo pra caramba 1985 eu estava lá eu não me recordo nesses 40 anos de nada mais grave que tenha acontecido então a realidade se impõe também então eu acho que esse esforço de desburocratização você não pode tratar igualmente os desiguais é injusto então você pega um evento que não tem tradição nenhuma eu acho que ele merece um olhar mais especial agora um evento que tem 40 anos e você não observa nada mais grave acontecendo ele tem que ter um olhar também diferenciado você não pode manter aquele rito aquela burocracia excessiva até porque um dano de imagem e sem contar da importância econômica desse evento para o estado do Rio de Janeiro então a gente tem que a gente não pode tratar os desiguais de forma igual perfeito então eu acho assim é fundamental que a gente assembleia o papel e aliás deputado Alain Lopes quero lhe cumprimentar ao deputado Pobel ao deputado Rodrigo porque assim a principal função de uma CPI não é ficar batendo panela perfeito a principal função de uma CPI é ter propostas concretas que melhorem a partir do diagnóstico que ela fez porque CPI que vira bateção de panela acaba aliás eu estou nessa casa há muito tempo estou no meu sétimo mandato infelizmente eu vi muitas CPIs acabarem desmoralizadas e acabarem danificando a imagem dessa casa eu tenho certeza que pela pela capacidade pela competência de vossa excelência essa CPI aqui vai ter resultado concreto e o resultado concreto de uma CPI é justamente aquilo que ela propõe para que os problemas que ela identifique não ocorram mais deputado André Corrêa me permite uma pequena parte essa lei que mencionei que obviamente já está aberta com a autoria de vossa excelência vou lhe enviar hoje o inteiro teor e para a Tia Ju também deputada Tia Ju é sobre essa questão da desburocratização e tem uma outra que é sobre a instituição da contribuição especial de segurança pública para financiar gastos adicionais que é uma forma também de moralizar acabar que a contrapartida seja para financiar luxo então são iniciativas que não são de agora por ocasião do Rock in Rio são iniciativas minhas mas anteriores e que é um momento conveniente de discussão parabenizo a vossa excelência deputado Mink um decano dessa casa como vossa excelência como deputado Luiz Paulo tem distribuído na CCJ gotinhas de canabidiol e testosterona então se vossa excelência precisar é só procurar o Mink e creatina também é só procurar o deputado Mink deputado Valdeciado por favor o senhor presidente nós fizemos uma CPI aqui no qual o Rodrigo Amorinha era o presidente sobre a Light e apareceu uns 50 deputados cada um na fala na fala na fala e acabou tendo objetivo você está entendendo porque cada um dava um palpite eu queria solicitar vossa excelência aqui colocar os membros da CPI para conduzir e falar depois dar oportunidade aos outros que a pessoa vem aqui fala duas, três coisas bota na rede social e a gente fica aqui no dia a dia nessa luta então é melhor a gente ter o objetivo do que fazer propaganda para a rede social vamos aqui andar com essa CPI por favor obrigado deputado Valdeciado por sua sugestão bom nós então terminamos o bloco então como nós terminamos ah deputado Márcio Galberto aqui no registro vossa excelência aqui obrigado pela presença terminamos o bloco então agora com a defesa civil vamos passar então para a polícia civil a pessoa do doutor Felipe Cury doutor Felipe nós vou fazer uma breve contextualização porque vossa senhoria não estava aqui no momento que nós começamos nós quando convidamos e convocamos algumas pessoas para participar dessa CPI na primeira audiência há dois dias entre elas o secretário Rodrigo Abel que nos informou as secretarias que tinham pertinência dentro desse processo do evento do Rock in Rio então uma das secretarias foi a secretaria da foi a polícia civil então a gente queria que vossa senhoria pudesse fazer uma pequena explanação de qual será o papel da polícia civil dentro do evento do Rock in Rio e depois abriremos pergunta para os deputados bom boa tarde a todos boa tarde senhor presidente senhores deputados senhoras e senhores no que tange a polícia civil nós teremos uma projeção teremos uma projeção no interior da cidade do Rock para fazer o atendimento das ocorrências nós vamos atuar com 1675 agentes como um todo sendo 714 no interior do evento durante todos os dias do evento teremos também empregadas 45 viaturas que darão todo o suporte logístico a 42 DP será uma central de flagrantes extraordinária nós atuaremos também na projeção interna com uma central de flagrantes só um minutinho eu queria pedir aos demais que estão aqui que fizesse silêncio por favor doutor Felipe está falando e não queria ser deselegante faltando com respeito por favor o seu tempo não pois não teremos então uma central de flagrantes externa que é a 42 DP para eventos extraordinários teremos uma delegacia também de apoio caso haja alguma ocorrência que nós precisemos ainda deslocar para outros locais que é a 32 DP Taquara teremos uma projeção da 16ª DP no interior do evento para ocorrências flagranciais também e teremos a nossa a nossa projeção lá juntamente com o Juizado Especial Criminal com o Tribunal de Justiça com o Ministério Público Defensoria Pública para fazer o atendimento daquelas ocorrências de menor potencial ofensivo então a Polícia Civil está toda estruturada além disso teremos agentes espalhados pelos sete pontos da cidade do Roque com tablets para poder fazer além do atendimento das ocorrências ordinárias acolhimento para vítimas especiais como ocorrências envolvendo violência doméstica com mulheres criança e adolescente vítima tudo isso com as delegacias especializadas são agentes especializados em oitivas especializadas e atendimentos especializados das delegacias de atendimento a mulher delegacia da criança adolescente vítima delegacia de combate aos delícias de intolerância e crimes raciais enfim vai ter um local físico vai ter a projeção da Polícia Civil lá que é justamente juntamente com o Juizado Especial Criminal e teremos agentes espalhados também pelos sete pontos do evento fazendo também atendimentos porque o nosso objetivo é o que? que uma eventual vítima seja atendida e possa retornar ao evento prontamente então é dar essa agilidade no atendimento para que a vítima possa aproveitar o restante do evento então essa é a nossa preocupação então nós em relação ao evento anterior nós estamos com 30% a mais de policiais que atuarão no interior da cidade do Roque então justamente para dar essa celeridade no atendimento além disso nós estamos com a nossa subsecretaria de inteligência e a delegacia de repressão aos crimes de informática fazendo monitoramento redes sociais e dessas quadrilhas enfim que vem geralmente pessoas de outros estados até de outros países para cometer aqueles furtos geralmente de aparelhos de telefone celular estamos monitorando estamos trocando informação em tempo real com a polícia militar nós já temos uma lista com centenas de suspeitos isso já está sendo já foi compartilhada com a polícia militar e com a direção do evento com fotografias e tudo para ver aquela questão do reconhecimento facial ou seja vamos tentar agir de forma preventiva a delegacia de crimes contra a propriedade material de parataria a DRC PIN a 42 DP e a 16ª DP também estão com trabalho em andamento juntamente com promotores do Ministério Público para a gente fazer uma ação preventiva também nesse sentido então a polícia civil está atuando dessa forma queria parabenizar a polícia civil por tudo que o senhor acabou de elencar aqui agora até porque nós tivemos uma discussão anterior exatamente sobre a carência nessas áreas que o senhor acabou de dizer então todo o respeito dessa CPI ao trabalho da polícia civil que vai contribuir muito sobre tudo que já foi falado aqui algum deputado gostaria senhor secretário cumprimentar o seu chefe de gabinete delegado Delmir uma honra ter uma excelência conosco especificamente do que diz respeito ao combate entorpecente a gente sabe que os grandes eventos tem sido o local de recorrência desse crime se há algum plano de contingência da polícia civil de atuação específica para coibir a entrada de droga no local e se há algum plano para combater o uso de droga no interior do evento nós temos além dessa estrutura toda que eu falei nós também estaremos atuando com períodos criminais até períodos legistas eventuais apreensões de drogas nós poderemos fazer o laudo prévio ali na hora então se for ocorrência de até eventuais traficantes repassando drogas vendendo drogas a gente tem como atuar em flagrante para fazer o laudo prévio saindo na hora e já atuá-lo em flagrante e eventuais usuários a gente também vai ter como fazer essa análise ali no momento da abordagem como eu falei nós estamos com a nossa inteligência teremos alguns policiais infiltrados também por toda a cidade do Roque por todo evento e ocorrências dessa natureza também serão combatidas com certeza a última pergunta presidente houve alguma contrapartida da produção do evento para a polícia civil tudo o que nós pedimos em relação a estrutura essa questão de compartilhamento até do banco de dados nosso com o sistema deles de monitoramento da roleta eles prontamente nos atenderam mas eu digo de contrapartida que deixam um legado para a polícia civil ou pagamento pecuniário ou equipamento ou viatura não a polícia civil terá alguma coisa em benefício próprio a não ser obviamente a cooperação na operação mas alguma coisa ficará de legado para a polícia civil pós evento não não a gente vai prestar o nosso serviço como a gente sempre presta para a sociedade obrigado deputado Luiz Paulo delegado um evento dessa magnitude como o do Roque em Rio com 40 anos de existência e de sucesso absoluto tanto é que se reproduz no mundo inteiro tem que realmente requerer das autoridades a atenção devida e a segurança pública é dever de Estado independente considero eu se tem contribuição pecuniária legado ou não é dever de Estado a segurança pública mas o que eu queria lhe perguntar diz respeito o que perguntou a deputada Tia Ju que eu acho que a pergunta é diretamente ao senhor e não ter um estande da Secretaria da Mulher ter um estande da Secretaria da Criança e da Adolescência porque em tese num evento como esse a gente partir dessa premissa vai ter que ter estande de quase todas as secretarias mas é exatamente a Polícia Civil que tem a DEAN a Defesa da Mulher e tem a Delegacia da Criança e da Adolescência se essas delegacias estarão lá atentas para garantir por exemplo o não é não porque nesses eventos é muito comum esse tipo de transgressão e também garantir que os menores de idade não sejam explorados sobre nenhuma das hipóteses nem da medicância nem de oferecimento de prostituição e de certo como ela colocou aqui essas duas delegacias estarão atentas ao evento perfeitamente posso acrescentar só deputado por favor porque eu ia nessa linha do deputado Luiz Paulo aí já fica em relação ao espaço físico e do ponto de vista de facilidade de comunicação de onde está o senhor acha que está adequado as instalações da polícia enfim para no sentido de facilitar o acesso sim sim está perfeitamente perfeitamente bom respondendo a sua pergunta como eu falei nós estaremos atuando com as ocorrências ordinárias furto celular enfim o que eu tiver de ocorrência nós iremos atuar estaremos preparados para atender todas essas ocorrências e com pontos externos para apoio caso haja um número muito grande significativo de ocorrências para deslocar até para não ter confusão lá e com relação a essas questões especializadas nós atuaremos também com as unidades especializadas delegacia de atendimento a mulher delegacia de criança e adolescente vítima que aí é diferente da DPCA que são para menores infratores que também estará presente no evento delegacia de combate a crimes raciais e delitos de intolerância enfim todas essas questões especializar pirataria enfim delegacia do consumidor é tudo isso toda essa estrutura estará presente em todos os dias do evento com policiais especializados havendo ocorrências dessa natureza que precisem não só de um atendimento especializado mas do acolhimento a vítima nós teremos policiais especializados para poder prestar esse serviço delegado uma última pergunta o coronel Nogueira colocou aqui que a PM trabalhará 24 horas por dia os 7 dias de evento a civil terá a mesma regra de trabalho nós a nossa atribuição é o senhor sabe é diferente mas sim exato exato ele colocou dois regimes de 12 horas sim não estaremos durante todo o evento com policiais presentes no interior do evento e nessas unidades que darão todo o apoio e obviamente qualquer ocorrência que 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 haja necessidade de atendimento nós já temos as nossas próprias unidades as nossas próprias delegacias para fazer o atendimento que que atendem a circunscrição de onde está ali da cidade do Roque então nós temos a 16ª DP a 42ª DP que é a Recreio e ainda temos a 32ª DP Taquara para caso haja qualquer tipo de necessidade de deslocamento como um backup também nosso fora a toda estrutura que atuará no interior da cidade do Roque então sintetizando teremos dois batalhões Recreio e Jacarepaguá e três delegacias exato obrigado presidente deputado Boa tarde secretário boa tarde secretário essa CPI e o meu gabinete e a rua já estão chegando diversas denúncias sobre a ação dos cambistas e a gente sabe que isso é uma praga no Rio de Janeiro já tem gente já sofrendo golpes e golpes inclusive chegou uma denúncia sobre a venda de meia entrada no valor da entrada inteira por cambistas existe um plano de contingência da Polícia Civil para a ação contra esses criminosos que vão ficar ao redor das mediações do evento exatamente deputado tem justamente como eu falei aqui anteriormente com a equipe da DRC PIN da Pirataria juntamente com o Ministério Público que é o promotor do GECRI da Barra nós estamos atuando em conjunto com eles e várias diligências e no outro ponto nós teremos agentes da 16ª DP da 42 DP juntamente também com o outro promotor e a equipe dele do Ministério então a gente está atuando integrado com o Ministério Público para combater justamente isso além não só isso mas essa é uma das vertentes do que a gente procura combater até por coincidência nós três somos membros também da Comissão de Combate de Isórdia Urbana no Estado do Rio de Janeiro e uma das demandas que chegam com frequência são as ações dos flanelinhos que quando se trata ainda do gênero feminino da mulher eles ameaçam tentam amedrontar tentam arraiar carro destruir o patrimônio particular de cada um existe também um plano para poder ação específica para esse tipo de delito o questão do flanelinho é uma contravenção penal então por mais que a gente combata leve para a unidade leve para a delegacia ele acaba saindo é aquela questão aquele problema que eu falo às vezes da legislação certos pequenos delitos às vezes mas que tem uma reprimenda muito pequena acaba valendo a pena para quem acaba cometendo esses delitos então essa questão do flanelinho é muito complexa a não ser que ele seja mais incisivo e que a gente consiga enquadrá-lo numa extorsão por exemplo que é o que eles fazem no verão exato agora essa questão da assim vai ter o policiamento no entorno e isso sendo levado para essa nossa projeção será apreciado com certeza mas a gente esbarra nessa questão da legislação que às vezes acaba sendo leniente com esse tipo de infração obrigado deputado Pobel doutor Felipe Cury obrigado também pelos esclarecimentos vamos avançar agora para a secretaria de turismo uma das secretarias que foram citadas aqui pelo doutor Rodrigo Abel como parte importante do governo nessa organização do evento eu quero abrir inicialmente para o secretário Gustavo Tutuca para que possa fazer sua contextualização sobre qual a participação na secretaria do turismo se houve recursos empregados se tem algum plano de trabalho enfim o senhor fica à vontade para fazer muito boa tarde a todos presidente meu colega deputado Alan Lopes dando seu nome saudar todos os nossos colegas deputados aqui dessa casa saudar meus companheiros de trabalho das secretarias do estado passar algumas informações aqui sobre a importância desse evento para a economia da cidade principalmente na área do turismo a gente tem o Rock in Rio que é um evento que acontece de dois em dois anos e ele já é uma data que todo o setor do turismo ele aguarda por esse evento como uma espécie de momento de incremento para a economia do turismo os estudos apontam no impacto da economia em torno de dois bi a dois bi e meio de reais dois bi o estudo feito pela Rock in Rio e dois bi e meio pela FGV são 28 mil empregos diretos e atraindo 260 mil turistas aqui nesse período do Rock in Rio a busca por viagens a gente tem um incremento para você ter uma ideia de um ano para o outro um ano sem Rock in Rio para um ano com Rock in Rio na primeira semana do evento a gente tem em torno de 40% de incremento de um ano para o outro e na segunda semana em torno de 65% de aumento na procura por reservas em hotéis aqui no Rio de Janeiro e o fluxo na rodoviária Novo Rio por exemplo porque esse é um evento que o turismo de proximidade tem um impacto muito grande muitas pessoas a grande maioria chega no Rio de Janeiro por vias terrestres então isso impacta diretamente na rodoviária Novo Rio nós temos ali 40% a mais de fluxo nesse período do que no período anterior então fica mais ou menos também na média do que é a procura por hospedagens e ressaltando que na rodoviária Novo Rio nós temos um espaço da Secretaria de Estado de Turismo receptivo para esse turista um espaço cedido pela rodoviária Novo Rio com a instalação desse espaço e manutenção pela Secretaria de Turismo para que a gente possa ter informação com guias de turismo bilíngues ali também expondo o artesanato aqui do nosso estado naquele espaço então esse fluxo a expectativa é que cheguem mais 1160 ônibus extras só por conta do Rock in Rio nesse período do evento não é diferente no aumento do número de voos o aeroporto do Galeão ele vai ter um movimento adicional de mais 47 mil passageiros pelo aeroporto do Galeão então aumenta em 200% o número de viajantes e 130% o número de pousos só por conta do evento Rock in Rio e nós também temos no aeroporto do Galeão pela Secretaria de Estado de Turismo um lounge permanente nesse período do G20 que a gente tem recebido por conta de todos os eventos do G20 recebido muitos turistas e delegações por conta do G20 a gente já tem um lounge funcionando também uma parceria com a Rio Galeão que recebe esses turistas para o evento do G20 e claro que agora no Rock in Rio a gente também aproveita esse aumento de fluxo para fazer essa recepção a gente tem já um incremento um número de hospedagens agora nesse período apontando para essa semana já em torno de 75% de ocupação hoteleira na cidade do Rio de Janeiro e a expectativa e a previsão do setor hoteleiro é que a gente chegue a um número de 95% de ocupação em média nas duas semanas do evento então ressaltar aqui a integração com as forças de segurança que a gente funciona muito bem com a DEAT com o BPTur que atuam diretamente na recepção desses turistas principalmente no turista estrangeiro por conta do atendimento bilíngue que é feito por essas duas unidades então isso é um pouco a gente não tem nenhuma participação financeira no evento não temos nenhum apoio financeiro nenhum patrocínio aplicado no evento Rock in Rio a gente tem uma parceria pode-se dizer assim com a organização para divulgação do evento Rock in Rio nas feiras internacionais de turismo nos eventos que nós organizamos até para captar esse turista para o Rio de Janeiro nós usamos desse evento como usamos do Réveillon do Carnaval e outros eventos pelo Estado que a gente procura fazer a divulgação do Rio de Janeiro então deixando claro que no âmbito do Rock in Rio essa nossa participação reforçando que não existe nenhuma aplicação de recurso financeiro nem por forma de apoio ou patrocínio durante o Rock in Rio esse ano de 2024 Muito obrigado secretário Eu tenho uma pergunta ao secretário secretário boa tarde é uma pergunta propositiva eu apresentei nessa casa um projeto de lei para que a gente tenha um mínimo de participação nas publicidades consentidas nos portos terminais e aeroportos do Estado que por óbvio tem a gestão ainda da administração pública porque me preocupa muito a integração da publicidade do turismo com as cidades do interior em especial da minha região serrana mais especial ainda a minha cidade de Petrópolis queria perguntar para o senhor se teve alguma medida de integração de diálogo com as secretarias municipais de turismo para a gente tentar minimamente promover o que está acontecendo nas cidades do entorno da região metropolitana da região serrana se é possível fazer isso se a gente pode colaborar de alguma forma nesse sentido A gente repassa pelas redes da secretaria e da Turigio a gente repassa para as secretarias municipais a programação os impactos para que sejam divulgados também nas redes e nos veículos que são importantes no interior como eu disse aqui o fluxo do interior para cá o turismo de proximidade para o Rock in Rio é muito forte esse fluxo turístico então não existe uma ação específica para o Rock in Rio mas existe uma uma ação permanente todas as ações de promoção que a gente faz nos fóruns regionais de turismo nas feiras que a gente participa fora do estado do Rio fora do país a gente divulga o evento Rock in Rio e divulga também os outros eventos do interior então não existe uma ação específica de Rock in Rio mas existe uma ação contínua e o Rock in Rio está incluído nessa ação contínua de divulgação e pela experiência dos últimos eventos o senhor acha que isso seria uma proximidade um turismo de proximidade mais voltado que na hotelaria ou nas próprias atividades de eventos e turismo histórico o que seria mais atrativo para o público do Rock in Rio para poder visitar por exemplo a região serrana a gente teve em edições anteriores um programa chamado Turis Rock onde a gente divulgava junto ao Rock in Rio a gente divulgava as atrações do interior do estado também e propunha para os equipamentos do interior e hotelaria que pudesse ceder algum desconto para quem tivesse a compra do ingresso a gente praticou isso durante dois Rock in Rio duas edições e a gente não alcançou o resultado necessário a gente percebeu que aquele turista que vem para o Rock in Rio ele não teve aderência ainda com essa procura pelo interior a gente até conversou um pouco com a organização e esse ano não ocorreu essa modalidade de novo porque nós não encontramos um modelo que pudesse ser satisfatório e que pudesse ter uma aplicação de recursos perfeito deputado Rodrigo Amorim cumprimentar o nosso colega deputado Tutuca secretário de turismo eu tive uma experiência como secretário municipal por ocasião também de um grande evento que foi a jornada mundial da juventude e os organizadores fizeram uma escalada de eventos anteriores no interior do estado se não houve a minha primeira pergunta é essa se não houve complementando um pouco do que o deputado Yuri fez se não houve algum diálogo perspectiva de conversa para eventos paralelos eventos testes eventos de exibição no interior do estado do Rio de Janeiro de modo a divulgar o turismo das áreas demais áreas fora da capital a outra questionamento é se houve já vou fazer logo todos se houve algum investimento direto por parte da secretaria de turismo na organização do evento se há algum espaço permanente de promoção do Rio de Janeiro no Rock in Rio porque houve esse espaço de promoção institucional em eventos similares do mesmo grupo que organiza o Rock in Rio como o The Town em São Paulo o Rock in Rio de Lisboa e Madrid se houve se houve essa promoção quanto custou isso para o Rio de Janeiro e se há algum investimento direto da secretaria de turismo na realização dessa edição no que tange a questão dos eventos paralelos e eventos preparatórios não houve nenhuma conversa nesse sentido acho até que poderia ser uma sugestão a ser levada a organização não vejo problema de realizar isso o que acontece é o que eu disse para o deputado Yuri a gente tem nos eventos da setor no interior a gente promove o Rock in Rio como um grande evento que ajuda a ter fluxo aqui quanto a recursos empregados a gente não tem nenhum espaço permanente interno no evento nem patrocínio qualquer tipo de apoio financeiro pela secretaria de estado de turismo falando sobre a questão do evento de São Paulo é uma prática nossa a atividade fim da secretaria que é promover o Rio de Janeiro o estado de São Paulo como nosso maior emissor de turistas para o Rio de Janeiro é o maior mercado emissor de turistas para o Rio de Janeiro nós tivemos uma ação lá no Detal onde a gente promovia a imagem do Rio de Janeiro a gente chamou até nesse caso de marketing de emboscada já que eles estavam levando o Rock in Rio para São Paulo no mesmo modelo parecido a gente lá ajudava a vender o Rio de Janeiro dentro do nosso maior mercado emissor foi por conta disso essa iniciativa e quanto custou esse investimento para o Rio de Janeiro deputado eu confesso eu não tenho o valor aqui eu não me ative esse valor todos os valores do Rock in Rio mas posso enviar a vossa excelência em problema nenhum o processo é público também e houve investimento similar a esse na edição internacional do Rock in Rio não nenhum investimento a última pergunta é sobre o ponto de vista burocrático mesmo vou dar um exemplo de hoje no diário oficial de hoje houve uma publicação de que o secretário estadual de turismo e o secretário de estado da casa civil o subsecretário de comunicação social e publicidade da casa civil resolvem descentralizar recursos para investimento no valor de 3 milhões e 24 mil e 580 reais para a promoção e desenvolvimento do turismo mais especificamente numa atividade junto ao projeto turismo e gastronomia eu não sei exatamente que evento é esse mas é uma descentralização turismo e gastronomia 3 milhões e pouco esse recurso é do orçamento do turismo um recurso como esse eu estou dando o exemplo do dia de hoje mas tem outros não tem como eu disse é atividade fim da secretaria fazer eventos e apoiar eventos que gerem promoção e fluxo turístico do estado mas sai do orçamento da pasta do turismo da pasta do turismo quando é evento de promoção tem um plano de trabalho específico para isso na parte do turismo mas essa descentralização em conjunto com a casa civil e com uma subsecretaria que subsecretaria é essa da casa civil? eu não sei pelo que você está me falando possivelmente alguma atividade de comunicação como tem a casa civil e comunicação pode ser alguma campanha de publicidade voltada para o turismo aí eu precisaria ver com detalhe como eu falei eu me ativei a informações do Rock in Rio a secretaria de turismo tem recursos específicos de comunicação ou não? tem sim no orçamento e vossa excelência tem discricionalidade de aplicação desses recursos? a gente tem a gente opina nas campanhas que são discutidas junto com a comunicação do governo casa civil ou subcom que se não me engano é ligada a secretaria da casa civil obrigado secretário quem é a pessoa que o senhor fala na subsecretaria? eu falo com depende da interação pode ser com subsecretário quem é o subsecretário? subsecretário Igor Marques obrigado presidente deputado Luiz Paulo só a parte do deputado Rodrigo Amorim esse é um tema que vossa excelência levanta recorrente que é a centralização de toda propaganda marketing e etc centraliza no palácio aí nos casos específicos na casa civil em detrimento dos orçamentos serem das secretarias e às vezes muitas vezes como o caso da CEDAI numa estatal quando são campanhas institucionais de caráter profiláticas por exemplo como tivemos pandemia covid faz sentido eu estou dando só um exemplo mas quando se trata de atividade rotineira da secretaria no meu entendimento não faz sentido porque por mais que o marqueteiro da casa civil esteja contratado ele não entende do métier como entenderia o secretário de turismo porque ele vive o cotidiano do nosso estado o outro entende de máquina e se a própria secretaria de turismo falo mesmo aqui para a secretaria de cultura fizesse a publicidade com devido controle licitado eu acho que teria mais efetividade e até mais transparência porque muitas vezes você vê na televisão uma publicidade como é que você descobre quanto essa publicidade custou porque ela está agregada aos gastos gerais de publicidade perfeito e se você pede uma informação uma parcela desses processos leva um carisma de confidencial sigilo mete um cadeado a figura que vem no sistema deputado deputado secretário é o caso aqui de dublê deputado secretário vem um cadeado e como é que o parlamento pode cumprir o seu dever de fazer o controle externo da administração pública do estado se parte desses processos estão em sigilo com um cadeado então o senhor até tem um projeto de resolução querendo cancelar um decreto sobre esse assunto eu acho que esse é um tema específico de transparência que cabe a essa cpi quer seja na forma investigativa quer seja na forma propositiva que eu acho que não pode ser nos dois extremos como disse ali o André Correia da Foco a que tem uma mediação sobre sobre esse tema que aliás deputado Luiz Paulo me permita nós levamos a CCJ e foi votado de maneira unânime por todos os deputados esse PDL que retorna entregando outra vez autonomia para as secretarias porque veja só o senhor deu o exemplo da CEDAI por exemplo a CEDAI tem uma diretoria de comunicação não faz o menor sentido ter uma diretoria de comunicação se a diretoria de comunicação tem que transferir o recurso para a Casa Civil fazer o papel que a diretoria de comunicação deveria fazer então fecha a diretoria de comunicação e a CEDAI segundo eu vi aqui hoje está bancando festas e o pior porque veja só qual é a vantagem de alguém querer centralizar tudo em si porque assim se cada um tem a sua responsabilidade na sua secretaria que já não é pouca a gente sabe que o ordenador de despesa é uma posição complicada para que uma pessoa vai querer pegar a responsabilidade de todas as outras secretarias e trazer para si porque no fim das contas o que a gente está dizendo é o seguinte se o cara lá na CEDAI ou lá no turismo ou lá na economia criativa em qualquer lugar cometer algum tipo de crime quem vai responder é quem tomou a responsabilidade para si então não vejo o menor sentido dessa responsabilidade ser transferida unicamente para a casa civil tem um outro aspecto no caso de uma improbidade administrativa vai entrar o secretário da pasta e a comunicação centralizada só deputado uma parte para contribuir só deixar bem claro que toda a estratégia de comunicação do que tange campanhas de turismo ela é discutida com a equipe de comunicação da secretaria toda a linha de comunicação todo o plano de mídia isso é discutido o que fica a cargo principalmente da Subcom no dia a dia é a questão da gestão administrativa dos contratos de publicidade que a gente mas secretário me perdoe veja só o senhor está acabando de dizer que existe uma comunicação vocês participam da elaboração desses projetos vocês fazem 99,9 a única coisa que vocês não fazem é pagar nem pagar nem contratar nem contratar evidentemente nesse caso específico da publicação de hoje que insisto em ir voltando aqui dirigindo ao deputado nosso colega Tutuca esse por exemplo essa despesa de 3 milhões e pouco que evento especificamente é esse? deputado Rodrigo Muniz deixando claro mais uma vez eu não sei dizer porque é um assunto que surgiu agora e não está eu vim preparado para o escopo do Rock in Rio mas não é discutido no âmbito da secretaria o investimento de 3 milhões é significativo sim, sim eu preciso me ater porque eu não sei isso pelo que me tange não tem nenhum evento desse tamanho que a gente tenha patrocinado então pode ser alguma campanha de publicidade alguma coisa que está circulando gastronomia não me mas eu estou dizendo não sei se é apoio com certeza não é Rock in Rio então como eu disse assim me atendo atento ao objetivo aqui que a gente está convidado ou convocado para cá não, mas eu não estou fugindo do objetivo não na verdade eu estou ilustrando o questionamento vossa excelência respondeu em relação a algum investimento eu quero deixar claro deputado que a gente pode prestar informação sem problema não só estou deixando claro que a gente não tem essa informação justamente para entender essa dinâmica que bem disse o deputado Luiz Paulo deputado Alain eu tirei o exemplo de hoje são vários ao longo das semanas mas hoje na data de hoje tem lá uma descentralização o objeto campanha publicitária referente a um projeto turismo e gastronomia no Rio de Janeiro é campanha publicitária então provavelmente não parece não ser um evento parece ser uma campanha publicitária então não sei agora não tem informações sobre detalhes estaria então dentro desse escopo que a gente está discutindo agora não, não, não não é questão sobre o escopo ou não com certeza não é do escopo mas assim não tem informação não, não, não me refiro à discussão que a gente está fazendo sobre a questão da propaganda em que vocês discutem a elaboração mas no final vocês entregam para a contratação e pagamento da subsecretaria da qual é de força do decreto do governo do Estado o senhor Igor pode só um segundo presidente me permite poderia ter alguma relação com esse evento se eu não me engano organizado pelo Grupo Globo sobre Rio Gastronomia que está acontecendo possivelmente não provavelmente não eu vou aproveitar só porque o evento já falou só antes de passar a palavra deputado eu vou aproveitar porque a gente está discutindo uma coisa importantíssima e pelo que eu estou entendendo ninguém tem a resposta o secretário disse olha não sei porque eu passo para lá então nós vamos chamar aqui a pessoa que pode esclarecer isso então eu vou colocar para deliberação agora a convocação do senhor Igor que é o subsecretário de comunicação de comunicação então como votam os deputados membros da CPI deputado Valdo Seaza favorável deputado Yuri favorável deputado Rodrigo Amorim presidente eu voto favorável mas se vossa excelência me permitir um pequeno adendo uma das coisas que já trouxe discórdia e ruptura da relação institucional entre o poder legislativo e o poder executivo num passado muito recente em primeiro lugar foi uma narrativa do governador anterior de promover a rapongagem em relação a essa casa isso foi objeto de cisão da relação institucional e da harmonia dos poderes há rumores que essa que esse modus operandi esteja retornando mas por enquanto ainda está na rádio corredor outro motivo que é habitualmente cisão das relações institucionais é intriga secretários alcoviteiros e eu falo aqui para que a gente não fuja na próxima reunião do tema a gente vai com a convocação do subsecretário esmiuçar toda essa relação de publicidade pagamento de publicidade que é algo de bilhões de reais mas eu vou incluir com a presença do secretário aqui que ele anda fazendo futrica fofoca para o governador do estado e quem me disse isso foi o próprio governador quando me acusou de estar disseminando o impeachment do governo Cláudio Castro na casa eu sempre falei em alto e bom tom que eu sou amigo pessoal do governador o conheço há muito tempo sou eleitor do governador Cláudio Castro tenho algumas críticas ao governo atual a forma como ele conduz determinadas questões a forma pela qual alguns assessores diretos que aqui o deputado Luiz Paulo instituiu do alto da sua experiência e brilhantismo a metáfora de que na política tem assessores né deputado Luiz Paulo mas por outro lado se tem obsessores que é o quase do Guanabara o governador não tem assessores tem alguns obsessores que habitam o quinto andar do Guanabara especialmente esse subsecretário está disseminando essa mentira que até o presente momento eu embora faça críticas e as faço de forma objetiva sempre respondi pelos meus atos e pelos meus erros e faço todas as críticas secretária Bel é prova disso no microfone da Assembleia Legislativa as críticas que eu faço da incompetência da secretária da CEAP que está promovendo mais uma Hugo Chaves de saia que ela está promovendo sindicância para impedir que servidor da CEAP possa concorrer ao sindicato isso é covardia isso é ditadura fiz ontem a crítica no microfone de a parte da sessão legislativa sempre fui crítico a muitas coisas que acontecem erradas no governo Cláudio Castro que eu sou apoiador que eu tive orgulho de vencer a eleição com ele mas isso não impede que eu seja crítico agora eu sempre disse que o governador nunca teria de minha parte covardia que nunca partiria de mim qualquer tentativa de impeachment a ele e que não teria meu apoio e esse secretário alcoviteiro futriqueiro fofoqueiro não tem a hombridade de dar nome aos bois e falar isso na minha frente botou na conta de um jornalista falou isso ao governador que veio me falar então já que ele não tem coragem e não é um homem suficiente para falar isso ao vivo eu estou falando aqui na CPI esse senhor Igor é um alcoviteiro um futriqueiro e além de dar conta dos bilhões da publicidade do Estado ele vai ter que explicar essa fake news que ele está inventando e fazendo com que as relações do poder executivo com o poder legislativo mais uma vez se fiquem em xeque e além disso eu só estou fazendo isso aqui para depois não fugir quando ele estiver aqui na próxima sessão dentre todas as questões que ele vai ter que explicar sobre os bilhões de publicidade ele vai ter que inventar ele vai ter que explicar essa fake news essa mentira que ele está disseminando com o meu nome ele vai ter que falar aqui já pode vir preparado para falar que eu vou confrontá-lo eu nunca fugi de confronto e não só vossa excelência porque também esse mau caráter que eu não tenho medo de dizer que me processe se ele tiver coragem que anda procurando veículos de comunicação o senhor Rodrigo Abel para plantar notinha contra a gente alguns veículos são sérios e não toleram isso mas é uma vergonha para o Palácio Guanabara ter uma figura como essa lá dentro tentando plantar notícias contra deputados porque veio a minha pessoa e disse olha deputado Alain eu lhe conheço conheço o seu trabalho sei da seriedade do senhor eu acho uma covardia porque o senhor está incomodando o governo do estado em alguns aspectos e não é incomodando porque a gente quer briga muito pelo contrário a gente quer corrigir o que está errado eu nunca fui ao Palácio Guanabara e vossa senhoria está aqui para pedir nada ao governador nunca pedi secretaria nunca pedi cargos nunca pedi contratos nada está aqui o senhor Rodrigo Abel está dizendo sou testemunha três coisas eu pedi ao governador em um ano e meio quase dois anos de mandato três vídeos aliás dois vídeos um de um pastor que estava fazendo aniversário numa sexta-feira um senhorzinho e queria muito que passasse no telão da igreja dele o governador parabenizando outra vez eu pedi uma questão da educação e a outra vez foi a questão da máfia do reboque que eu pedi ao governador que sancionasse o estatuto da Blitz as únicas três coisas que pediu o governador e disse a ele quem dera o senhor tivesse setenta deputados que lhe pedisse essas três coisas e aí eu tenho que me deparar desculpa a expressão com um vagabundo como esse querendo plantar notinha com a imprensa e graças a Deus vou reforçar que tem gente séria na imprensa que não se curvou para isso para querer sacanear a gente porque sabe que a gente incomoda em alguns aspectos mas não é nada pessoal é porque a gente quer melhorar é porque a gente não quer ver as pessoas sofrendo covardia na ponta então eu acho que o senhor como chefe de gabinete do governador deveria sugerir ao governador que demitisse exonerasse esse mal profissional mal profissional que não tem nada a acrescentar absolutamente nada mas eu vou eu vou continuar para concluir a votação vou só encaminhar aqui vossa excelência que faça a convocação desse sujeito já está aqui para a liberação e que seja sem numa reunião exclusiva para isso para que ele possa vir com toda a calma do mundo ser confrontado para tudo isso que ele tenha que dar o nome de quem de quem ele fez a futrica quais jornalistas ele envolveu nessa história ele tem que vir aqui tem muito a explicar dos bilhões de publicidade tem muito a explicar de fake news inclusive hoje foi deflagrada uma operação da polícia federal contra fake news inclusive na cidade de vossa excelência deputado Léo Vieira são jovens fake news tem toda uma discussão em âmbito internacional de crime o que ele faz é covardia é futrica para gerar cisão nas relações dos poderes instituídos num momento tão crítico que o Brasil está vivendo ele tem que vir aqui e que seja a nossa sessão exclusiva para isso inclusive existe fake news agora onde a pessoa está pinchando o nome de uma facção contra a outra botando o nome de parlamentar isso aí passei aqui lá em Olaria você está entendendo tem denúncias que é candidatos que está por trás também deputados federais mandando fazer aquilo lá na Penha uma área que eu nem nunca fui nem conheço rolando nome de vários parlamentares lá e onde eu peço até o secretário aí Cury coloque uma investigação séria muito obrigado presidente concluindo então a votação deputado Felipe Obel presidente também queria fazer o uso da palavra corroborando com as menções e com a explanação do deputado Rodrigo Marim bem como com a de vossa excelência infelizmente o governador se rodeia de apaniguados que falam o que o governador quer ouvir não falam o que o governador tem que ouvir e aí o artigo 53 da constituição nos faculta as fiscalizações então deputado Yuri a fiscalização está ali para apontar o erro e mostrar para o governador com certe acerte e nós quando estamos usando a tribuna ou usando a nossa prerrogativa parlamentar a crítica é sempre construtiva a crítica é sempre para poder melhorar acertar porque assim como os vereadores deputados estão na ponta os nossos gabinete estão cheios recebendo as denúncias reclamações e nada mais do que nós fazemos é levar a reclamação infelizmente como eu disse aqui alguns subservientes do governador que tem a obrigação de babar ovo do governador para poder manter o seu carguinho lá fala o que o governador quer ouvir e isso também acontece no parlamento eu vejo vários deputados aí pelos cantos choromingoando falando mal do governador mas quando está de frente o governador vira um gatinho mansinho não fala o que falou pelos cantos mas aí demonizam o deputado Paul Bell o deputado Alain Lopes o deputado Rodrigo Morim porque nós somos verdadeiros e sinceros nós já ouvimos lá de pessoas do palácio que falam os três são inimigos do palácio não somos inimigos do palácio já ouvi isso várias vezes várias vezes que vem de lá que nós três somos inimigos do palácio nós não somos inimigos do palácio pelo contrário nós somos verdadeiros ao contrário de muitos que chegam lá levam o tapinha nas costas e saem de lá falando mal ainda essa é a diferença infelizmente confundem sinceridade arrogância com sinceridade sinceridade com arrogância essa é a grande diferença e aí quando falamos da subcom não é secretário subcom vê que toda a diretoria de comunicação das secretarias do estado são meramente decorativas elas não tem poder de decisão não tem a tinta não tem a caneta com tinta tem a caneta sem tinta porque os bilhões passam pelo Igor não é isso? A gente vai esclarecer depois o secretário Abel pode dizer melhor Então presidente fica aqui até uma explanação porque o que o Rodrigo Amorim trouxe a gente ouve nos corredores sobre Arapongás Arapongás levou um governador ao impeachment e eu quero saber quem é o Luca Tristão do governo Castro porque foi ele que veio pra cá ameaçar os deputados dizendo que ia ter dossiê que ia ter dossiê contra deputados que ia ter uns 70 deputados na mão e isso levou o ex-juiz ao impeachment O novo Luca Tristão tá aparecendo E aí nós temos que saber quem é o novo Luca Tristão do governo Castro Tá aparecendo Porque eu não vou por exercer minha função parlamentar eu não vou ficar sob ameacinha notinha minha vida é um livro aberto livro aberto então não vai ser notinha que vai me amedrontar me ameaçar assim como vossa excelência falou todas as vezes que vossa excelência esteve no palácio eu estive junto o Abel nos recebeu a última vez foi implorando ao governador que sancionasse os estatutos da Blitz aprovado nessa assembleia nessa casa de leis nessa casa de leis E aí Coronel Menezes eu mais uma vez ou melhor peço a vossa senhoria que não caia nas lábias do Detro que quer usar as instituições do estado como a polícia militar a polícia civil pra dar legitimidade à máfia do reboque no Rio de Janeiro ali é uma máfia quadrilheiros que roubam o cidadão Há décadas Mas há décadas mesmo Há décadas E eles querem usar instituições honrosas como a polícia militar como a polícia civil como o próprio Detran pra dar legitimidade às operações que são meramente arrecadatórias no estado do Rio de Janeiro que tiram do cidadão o seu instrumento de trabalho que muitas das vezes quando você tira aquela moto do mototáxi do motor Uber ou o motorista de aplicativo da rua você está levando aquele trabalhador ao desemprego sem ter o que levar pra sua casa o que comer e nós sabemos porque foi constatado por essa por essa essa comissão não, a comissão de combate à desorda urbana que é meramente arrecadatória o deputado André Correio e nós tivemos o apoio em massa dessa casa pra aprovar o estatuto da Blitz então Abel você que é o braço direito do governador peça pra ele sensibilizar em relação a isso essa cobardia com o cidadão o cidadão não aguenta mais sabe por que? o estado empurra o tempo todo no rabo do cidadão o cidadão não aguenta mais ser ferrado não dá mais não dá mais o cidadão paga tudo paga tudo paga tudo e continua sofrendo perseguição e nós que estamos na ponta somos todo dia interpelados todo dia interpelados e aí foi constatado pela comissão que eles usam as instituições justamente pra dar legitimidade e amendrotar o cidadão deputado Doutor isso eu vi em loco eu perdi noites e noites e noites de sono junto com o deputado Rodrigo Amorim com o deputado Alon Lopes e algumas vezes alguns outros deputados pra constatar essa roubalheira que acontece no estado nós encontramos desmanche de carro nos depósitos públicos mais de 5 mil placas amontoadas num depósito público onde aquelas placas poderiam ser usadas a qualquer momento desculpa por ter fugido um pouco do tema presidente mas é porque são muitas coisas que estão engasgadas e muitas vezes eu não tenho oportunidade de estar com a Bel nem com todos os secretários juntos então a gente aproveita a oportunidade pra falar algumas verdades aqui porque é difícil às vezes ser recebido no palácio então fica um momento aqui pra eu conseguir falar é verdade já cansei de ligar pra Bel várias vezes não tive nem o Eitor no telefone então até uma falta de respeito comigo com o parlamento porque eu quero levar a demanda não quero pedir nada quero só levar a demanda que a gente vai trazer solução pra população e aí foram placas e placas amontoadas no depósito que não sabiam a origem dessas placas que poderiam ser pegas a qualquer momento pra ser usadas em crimes secretário Felipe inclusive tinha placas da polícia civil de viaturas da polícia civil e da polícia militar nesse amontoado que nós achamos achamos chassis entre outras irregularidades então eu vou me atentar o tema peço desculpa meus pares aqui mas são muitas coisas que estão engasgadas que a gente não tem oportunidade de falar como eu expressei aqui anteriormente então voto favorável a convocação desse senhor que é ordenador de despesas de bilhões bilhões do estado e mais uma vez também afirma o meu apoio ao PDL que descentraliza o uso desse do recurso de publicidade pela subcom obrigado deputado Paul Bel deputado Thiago Rangel como vota presidente vou consignar o meu voto favorável mas gostaria de pedir uma parte claro Abel essa comissão parlamentar de inquérito em momento algum é rivanchismo jamais jamais foi combinado entre os membros dessa comissão impeachment do governador nunca foi conversado isso nós nunca hoje o Val teve presente inclusive em uma reunião nossa jamais a gente está aqui orquestrando o impeachment do governador Cláudio Casper mas infelizmente fato é que muitos colegas parlamentares que inclusive é da base do governador como eu sou trabalhar para o governador como eu fiz campanha em campos junto com o governador ganhamos essa eleição junto estou no meu primeiro mandato aqui na casa mas a gente tem um pouco de experiência eu acho eu acho fundamental essa relação entre a legislativa e a executiva a gente conseguir ter uma harmonia uma comunicação melhor para que não fique ruídos o que acontece hoje infelizmente tirando você é que muitos que rodeiam o governador quer ver o circo pegar fogo e aí eu quero aqui sair em defesa do presidente Bacelar que em momento algum o presidente Bacelar pelo contrário ele sempre esteve aqui apagando o fogo de muitos nós parlamentares que estamos insatisfeitos com o governo e aí eu não posso admitir que coloque na conta do Bacelar uma uma preposição uma suposição desculpa que jamais ele estaria aqui colocando gasolina no fogo pelo contrário ele está sendo bombeiro só que chegou um limite que ele já não consegue mais controlar os colegas parlamentares aqui que estão infelizmente satisfeitos com o tratamento do governo então a intenção nossa aqui dessa CPI jamais é rivanchismo obviamente que a gente vai estar aqui tratando essa CPI com seriedade entendeu mas eu só quero deixar claro que da nossa parte aqui jamais houve nenhuma trama contra impeachment o governador até porque é muito ruim para o estado do Rio de Janeiro a gente ter que impeachment o outro governador estamos aprovando eu acho que isso é muito ruim para o estado do Rio de Janeiro o estado do Rio entendeu então assim eu acho que a comunicação entre executivo e legislativo a gente tem que Neuval a gente tem que ajustar isso e aqui é aparar aparar os ruídos que vem acontecendo entre nós legislativo com executivo até pelo fato da gente ser respeitado porque cada um de nós que estamos aqui hoje nós tivemos voto e ganhamos eleição para estar representando o povo a gente precisa prestar conta com quem nos colocou aqui obrigado com os votos escolhidos então ficou aprovado por unanimidade a convocação do senhor Igor subsecretário e vamos só curtinho claro antes de sequência eu acho até que eu quero deixar minha colaboração aqui por favor assim eu estou nessa casa aqui já há sete mandatos é obviamente obviamente não sou melhor do que ninguém mas pela experiência quero dar meu testemunho público aqui se tivesse qualquer fagulha nesse sentido eu com certeza saberia porque bem ou mal eu conheço bem essa casa então é lamentável esse tipo de de situação todos sabem aqui que eu não tenho não tenho assim intimidade com o presidente da casa me trata com muito respeito eu também eu trato com muito respeito mas não sou uma pessoa que gozo da sua da sua intimidade da sua relação pessoal mas eu quero também aqui deixar um testemunho eu tive duas ou três conversas longas com o presidente inclusive agora em nenhum momento eu senti da parte do presidente e óbvio aqui está falando alguém que tem 30 anos de vida pública eu iria identificar isso né então infelizmente a vida pública ela ela tem algumas pessoas que realmente tem que ter não estou falando especificamente desse caso porque eu não acompanhei isso né mas esses problemas institucionais começam na maioria das vezes com bobagens com bobagens né então já vi muita coisa aqui nessa casa então é e quem perde quando quando existe esse conflito institucional quem perde normalmente é a população então eu não podia deixar fruto da minha experiência do tempo que eu tenho nessa casa de dar esse testemunho e falo com muita tranquilidade porque repito não gozo da intimidade do presidente dessa casa mas eu só vi o presidente Bacelar buscando a harmonização entre os poderes né então deixar aqui esse registro senhor presidente me permite primeiro que eu vou ter que me retirar mas estarei na casa então vou continuar acompanhando a sessão da CPI lá de baixo e qualquer encaminhamento aqui me comprometo sair do quinto andar e vir pra cá eu dizer que assim eu não estou muito interessado nessa catarse da relação do governo com a sua base eu sou oposição não oposição a um CPF mas oposição ao governo a como ele se propõe no estado do Rio de Janeiro a como ele lida com as cidades a forma a qual o estado do Rio de Janeiro tem enfrentado grandes dificuldades foi muito bem colocado aqui a gente tem 500 mil pessoas com fome e o Super RJ foi extinto sem nenhum tipo de compensação dessas pessoas nós temos cidades extremamente vulneráveis às questões climáticas às tragédias a falta de moradia e o governador prometeu obra em várias dessas cidades e não entregou quase nada o pacto RJ tem aí 80% das suas obras e intervenções propostas totalmente congeladas então outras cidades como é o caso da minha estão com repasse da UPA atrasados infelizmente secretário então a gente percebe que essa discussão é pertinente vossa excelência está conduzindo muito bem essa CPI sou grato de participar dela isso denota inclusive a capacidade do nosso presidente de entender a diversidade dessa casa colocou um deputado do pessoal da oposição para participar desse processo e tenho tido um bom trabalho ao lado de vocês agradeço por isso mas eu queria aqui encaminhar algumas coisas práticas eu fiquei muito preocupado com a fala do senhor Vitor Travancas então eu queria sugerir para análise de vossa excelência não estou sugerindo aqui uma votação agora que a gente talvez fizesse uma recomendação dessa CPI para que não houvesse então camarote para o governo do estado nesse evento se a gente tem aqui um servidor de carreira responsável pelo compliance do governo do estado do Rio de Janeiro dizendo que mesmo a gente não tendo uma lei de compliance isso pode ferir os princípios da administração pública que inclusive um deles é a impessoalidade que a gente possa se posicionar nesse sentido porque é uma frase comum na política de que não existe almoço de graça eu acho que todos nós aqui independente dos lados ideológicos concordamos com isso nunca existiu e nunca vai existir almoço de graça a não ser num sistema mais solidário da política que é o que o meu lado sempre defendeu o meu lado ideológico sempre defendeu um mundo mais solidário é claro que uma empresa ela precisa ganhar dinheiro ela precisa faturar precisa lucrar então o Rock in Rio não tem responsabilidade nenhuma com muitas coisas que a gente está dizendo aqui mas a partir do momento que o governo do estado se compromete com um apoio que custa 1 milhão 380 milhões 899 mil e alguns centavos no suporte da polícia militar a gente vai ter 714 policiais civis só dentro do evento diariamente nós temos aí toda uma outra movimentação da Secretaria de Turismo da Secretaria de Cultura Defesa do Consumidor enfim maior demanda de atendimento de saúde pública de defesa civil um trabalho excepcional feito pela Secretaria pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Defesa Civil você fala isso custa dinheiro e aí nós enquanto agentes públicos precisamos criar um ambiente de fomento de incentivo para esses grandes eventos eu confesso que eu nunca fui no Rock in Rio de verdade queria ir até gosto quero ir lá pagando meu ingresso daquele jeito mas nunca tive oportunidade de ir nunca consegui comprar aquela coisa toda e quero muito que o nosso Estado para além da capital receba grandes eventos que tragam retorno econômico para nós mas para além dessa recomendação de compliance para que a gente não tenha camarote eu queria também recomendar que depois a gente pudesse fazer um projeto de lei em coautoria para que todo evento cultural e turístico que tiver o apoio e o suporte do Estado tenha uma reserva de mão de obra de trabalho de quem é do Estado do Rio de Janeiro não dá para ter aqui no que foi citado cerca de 1.200 trabalhadores e trabalhadoras no setor de segurança e logística contratados e isso aí está no compliance da empresa e o Estado do Rio de Janeiro não dá uma resposta dizendo assim ó peraí meu amigo pelo menos 30 a 40% desse povo que vai trabalhar tem que ser do Estado do Rio de Janeiro vem aqui na minha casa usa o meu quintal entra no meu banheiro senta no meu sofá vê minha televisão faz churrasco brinca com meus filhos e vai embora e aí eu fico até preocupado que assim um evento que que tem o nome de Rock in Rio já está aí o Rock in Rio parece até que tem uma certa discriminação com o povo do Rio de Janeiro porque o povo da Baixada não pode trabalhar num evento como esse o povo da Zona Oeste não pode trabalhar num evento como esse o povo do interior como eu não pode trabalhar num evento como esse é fundamental que a gente possa pegar o nosso corpo técnico já pedi para o meu mandato debruçar nesse estudo a princípio não tem nenhum projeto tramitando não tem nenhuma lei ou decreto que verse sobre isso mas eu queria propor aqui além do encaminhamento de não se ter camarote nem para o município nem para o Estado que a gente tenha também uma lei de reserva de mão de obra de trabalho nesses eventos que recebem o apoio e por fim mesmo tentar retomar o que foi muito bem colocado aqui pelo nosso colega deputado e secretário Gustavo Tutuca essa perspectiva de estadualizar os grandes eventos eu sei que foi feito um esforço mas também depois gostaria vou enviar um ofício à secretaria para entender acho que deu um pico de luz e oi mas aí não fica registrado som está reiniciando aí oi 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 retornando então o último encaminhamento é tentar entender o que falta de adesão das prefeituras que eu acho que Petrópolis por exemplo não aderiu em 2022 na região serrana foi Teresópolis e Friburgo pelo que eu vi na imprensa para o Turismo Rock então tentar entender para colaborar no sentido de eu como o único deputado eleito da região serrana tentar colaborar nessa articulação propositiva para que a gente possa talvez garantir isso em lei porque foi um programa de governo mas que a gente pode pensar um programa permanente só um detalhe não é adesão de prefeitura não sim claro do trade local o trade local mas a gente sabe exato mas por exemplo a prefeitura que a Secretaria de Turismo poderia ter chamado o trade colaborado com o trabalho da Secretaria de Estado então a gente entendeu o que não deu certo para tentar fazer com que dê certo então por fim senhor presidente são essas três propostas recomendação para não se ter camarote já que o responsável pelo compliance foi muito claro e evidente aqui uma análise sobre esse programa do Turismo Rock que impacta nas cidades do interior e por fim esse projeto de lei para a gente poder garantir uma reserva de mão de obra de trabalho um projeto conjunto nosso aqui oriundo dessa CPI presidente só fazer uma menção ao que disse o deputado André Correia e aí parabenizar a vossa excelência porque exatamente isso a CPI está tratando desses problemas mas está sendo propositivo está trazendo importantes contribuições como essa não só nessa como na de ordem urbana também eu só queria aproveitar deputado Igor tenho admiração pelo deputado Igor desde que está aqui no seu primeiro mandato aliás não é Igor não Yuri eu tenho um irmão chamado Igor mas não é o Igor que vai ser convocado aqui afinal de quatro segundos eu falei que eu sou um sexo genório e vossa excelência tem que relevar vossa excelência tem que relevar e falaram muito em Igor aqui mas assim eu quero assim antes dele sair até porque assim eu errei o nome mas não é admiração enfim e aliás não sou eleitor em Petrópolis se fosse votaria nele então o Luís Paulo vai brigar com você fazendo um posto aqui mas eu quero assim dito isso dito isso deputado deputado deixa eu deixa eu usar minha eu quero garantir a sua palavra vossa excelência não é complice é um parlamentar é obrigado 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 Luís Paulo se quiser declarar voto ele também pode assim vou declarar o voto contra o senhor eu estou falando sinceramente já falei pra ele mas o fato concreto é o seguinte dito isso deputado Igor e sem prejuízo que eu acho prudente porque torna essa relação mais transparente mais republicana eu também sou favorável a essa iniciativa não sei se do deputado Paul Bell enfim dessa questão de grandes eventos reembolsarem essas questões que foram colocadas aqui mas eu quero chamar atenção também pra gente não a gente não e aí eu discordo do meu prefeito que é o seguinte essa questão da segurança pode ser aprimorada mas gente tem um estudo da FGV que diz que gera 28 mil empregos no estado então vamos ter cuidado pra gente não olhar às vezes eu sou do interior na minha terra a gente diz o seguinte às vezes tem uma vaca com carrapato pra matar o carrapato da vaca mata a vaca vamos ter cuidado porque é um evento extremamente importante pra cidade do Rio de Janeiro é um evento que gera isso aí é pínotes o que o estado gasta aí com a polícia com a coisa é pínotes sem prejuízo de eu achar que a gente eu sou favorável a essa questão do reembolso porque eu acho até que a empresa eu acho até que a empresa gostaria de fazer isso né então mas a gente tem que ter muita cautela né porque como eu disse eu não pretendo mais ir no Rock in Rio já passei dessa fase né é mas o fato concreto é que a gente não pode ter uma compreensão muito muito setorizada e esquecer de ver o conjunto que isso traz pra economia são 2 bilhões de investimento 28 mil empregos né agora isso também não impede de se recomendar olha porque que porque aí é muito mais Igor do ponto de vista simbólico do que do que e na política vale gesto e vale simbologia né porque passa um certo desconforto não é pelo número de pessoas na área de segurança é porque passa um certo desconforto será que não se confia nas pessoas do estado do Rio de Janeiro é muito mais do ponto de vista moral do que financeiro né então só chamar assim é é essa 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 pequena discordância que a gente não pode perder é de horizonte que isso é que esse evento é um evento extremamente importante pra nossa cidade pro nosso estado e só pra concluir dizer o seguinte deputado que que o deputado Yuri traz é muito importante mas essa sensibilidade e aí eu falo pro Abel transmitir ao governador tem que vir do governo do estado porque no momento em que a empresa privada vai fazer o show ela não precisa dar 400 mil nem 2 mil ingressos o governo do estado pode dizer pra empresa ao invés de você me dar esses ingressos doe 200 motos pra polícia militar doe não sei quantos veículos o problema é que infelizmente todo mundo gosta de curtir gosta de curtir de graça né então eu acho que falta sensibilidade do governo e aqui eu nem vou falar dos organizadores do evento porque certamente eles estão fazendo o que está sendo despedido essa é a grande realidade o deputado o deputado posso ir ou é não tanto faz sou eu por favor olha só eu sou obrigado aqui a me expressar porque se tangenciou o tema eu estou aqui porque eu sou deputado queria lembrar que quem propôs por escrito por crime por crime de responsabilidade o impeachment do governador e o som viu de são fui eu e foi o impeachment acatado o primeiro e único governador cassado no Brasil só lembrando e eu não faço parte da base do governo nunca o fiz não sou inimigo do governador até porque todo governo que começa meu sonho a bem da população é que dê certo deputado Amorim é testemunha que trabalhou junto comigo na CPI da dívida da dívida o presidente ele relatou meu empenho absoluto que a gente acaba com um juro abusivo que a União cobra do Estado de 4% ao ano mais o IPCA uma extorsão não abro mão disso porque eu estou vendo o Estado mas eu verifico que essa CPI e por isso estou aqui ela tem o título de CPI da transparência e eu acho que a principal função do parlamento não é legislar é fazer o controle externo da administração pública e a ausência de transparência não nos permite agir na totalidade daquilo que podemos fazer e mesmo quando se pede um requerimento formal de informação que tem 30 dias para o governo responder ele não cumpre o prazo e não cumpre porque carimba os processos seis sigilosos bota lá o cadeado fica um dois três meses então eu estou chamando a atenção sobre isso e porque eu não estou aqui olhando se vai se pedir impeachment ou não no governador não estou olhando isso nem estou aqui também nem por esse motivo porque eu em particular quando o dia que eu constatar e eu pesquiso tudo que eu estou ouvindo aqui eu estou anotando que tem crime de responsabilidade e o governador se cometer um crime tiver fragilidade eu peço impeachment seja ele A, B ou C então independe disso queria também dizer que eu sou aqui dessa mesa talvez o único que não votou no presidente Bacelar está lá assinalado o meu voto de abstenção mas não eu esqueci porque esqueceu eu ignorei não, não eu ignorei porque a bancada do PSOL foi contemplada com diversas comissões eu achei que é uma bancada que tem cinco deputados e a mais combativa da assembleia merece ter representatividade pois é a minha bancada a minha bancada tinha um a mais que o de vossa excelência e nem por causa disso aí talvez tenha faltado articulação política vossa excelência chama de articulação política eu não o chamo só isso para a gente a questão não é consigo eu sou só que interfere eu sou que não para alguns setores do parlamento só a articulação política deles é reconhecida não presidente eu queria que o senhor garante essa minha palavra por favor bom mas eu estou preocupado de fato é com a transparência eu sou da mesma linha aqui que o deputado André Corrêa para mim o evento Rock in Rio é um absoluto sucesso da cidade do estado do Rio de Janeiro há 40 anos e eu quero e também deputado aqui eu lhe garanto o mais velho sou eu eu tenho 78 anos mas o senhor é roqueiro eu espero chegar aos 100 com muitos outros Rock in Rio e acho que parte da conversa que a gente está tendo hoje teria que ter sido muito antes porque eu tenho certeza que tudo que está discutindo aqui precedeu dezenas de reuniões como eu já participei disso eu não sei até é cansativo de tanta reunião que se faz para organizar um evento dessa dimensão e evidentemente que um evento como esse vão ter falhas que precisam ser corrigidas mas o evento se é importante como bem aqui colocou o secretário Tutuca para o estado e para os municípios no plural para os municípios porque um imposto que é tipicamente municipal que cresce nesses grandes eventos que é o ISS mas o ICMS é distribuído entre os 92 municípios evidentemente considerando a quarta parte do índice de participação dos municípios popular mas quanto a transparência senhor presidente e o senhor está discutindo por exemplo na questão da publicidade o governo deixa muito a desejar deputado André Correia verifica que lá na comissão de orçamento a gente cobra a transparência e avaliação de todos os benefícios de mais de 24 bilhões de reais de incentivos fiscais eu não estou falando pouco dinheiro não o senhor que preside tão bem lá a complice 24 bilhões de reais de incentivos fiscais além do mais por mais que a gente consulte o nosso SIAF muitas questões de gastos públicos não estão ali assinalados ou não se tem clareza dos mesmos então é isso que a gente está está pugnando isso que a gente está pugnando e além do mais eu fiz esse discurso ontem em plenário a Constituição da República o secretário da Polícia Civil advogado sabe disso é lá no seu artigo 1º que os poderes são independentes e deveriam ser harmônicos entre si harmônicos nesse sentido de que um é maior ou menor que o outro harmônicos na busca do interesse público então o que a gente está aqui é na busca do interesse público e a transparência é o melhor caminho não cabe a nenhum dos poderes ter serviço de informação de vigilância do ato de cada um quem tem tarefa investigativa no Estado é a polícia civil então gabinetes de governador gabinetes de parlamentares não tem essa essa função então estou chamando a atenção porque a gente não está aqui visando lado X nem lado Y a gente está buscando a transparência e o direito da nossa população como diversos parlamentares se posicionaram eu também quis me posicionar não faço parte nem da base nem da subbase do governo e sou de oposição mas sou uma oposição também crítica que sabe o que quer para o nosso Estado eu quero o êxito do Estado mas com comportamentos éticos corretos probos para que o Estado dê certo obrigado perfeito deputado Luz presidente obrigado nessa esteira inclusive eu quero até dizer que a gente vai indagar a secretária de Estado e Economia Criativa porque parte do recurso da secretaria da senhora que foi encaminhado parte do processo está em sigilo então a gente verificou vai ser deliberado aqui a gente vai quebrar o sigilo porque a gente quer saber eu acho que é um tema muito complicado aliás deputado Luz Paulo disse bem são diversos os processos que estão em sigilo e a gente não consegue fiscalizar que é a nossa função principal inclusive presidente um dos exemplos a aplicação de recursos da secretaria de cultura para o Roque Henrique está em sigilo a gente quando consultou dois dias atrás parte dos processos estavam em sigilo desse recurso de 616 mil reais presidente eu posso pedir a palavra pela ordem só um minutinho para concluir inclusive nós vamos colocar também em votação justamente visando a melhor prática da da transparência desses órgãos que é um órgão que gasta muito dinheiro com publicidade e se tem muito sigilo é o nome da senhora Denise da CEDAI é bom que tem um representante da CEDAI aí o senhor Alan Borges ele está aí está aí é bom deixa aí vamos pedir a convocação agora da senhora pela ordem a CEDAI foi chamada para hoje não ainda não ainda não a senhora a senhora é pública aberta ao povo mas a senhora está a título de que aqui hoje está representando a CEDAI não sei mas a senhora está como cidadão do Rio de Janeiro apenas ou acompanhando algum secretário exatamente deputado Rodrigo Amorim como cidadão do Rio de Janeiro que bom não posso estar acompanhando nenhum secretário pois não sou assessor direto de nenhum deles aqui presente então o senhor Alan Borges está preocupado com a transparência como cidadão tomara que esteja preocupado com a transparência como gestor também da CEDAI fico feliz vai nos poupar trabalho na próxima sentada como vota o deputado Tiago Rangel para a convocação da senhora Denise favorável deputado Felipe Poubel favorável deputado Rodrigo Amorim favorável deputado Yuri favorável deputado Valdo Seaza favorável também voto favorável com os votos escolhidos então fica aprovada a convocação da senhora Denise junto com o senhor Igor para a gente poder inclusive fazer uma uma cariação aí senhor presidente sobre o tema da CEDAI a CEDAI gastou alguns milhares ou milhões de reais aliás é recorrente em questões publicitárias de aporte de apoio institucional em temas que não tem nada a ver com a atividade fim da CEDAI que é ao que me consta água no Rio de Janeiro aproveitar o ensejo do senhor Alan Borges aqui já que está tão interessado na questão institucional e um dos projetos que eu faço menção é um tal do dia de zumbi dos palmares o senhor coordenou essa questão o senhor Alan Borges que recebeu recursos públicos pedi que coloque na convocação nessa próxima reunião também o senhor Alan Borges para poder explicar porque que investimento público da CEDAI ele está aqui está preocupado com a transparência está vindo aqui como cidadão do Rio de Janeiro ele é gestor de uma empresa pública que gastou num projeto salvo o melhor juízo sobre a égide dele alguns milhões ou milhares de recursos públicos para o tal do dia de zumbi na verdade foi uma verdadeira excrescência deputado Galberto algo totalmente voltado a doutrinação ideológica questão política e tudo mais com dinheiro público então aproveitar e aprovar a convocação dele também o senhor foi um dos mentores desse projeto do zumbi não foi? deputado se o senhor pelo seu direito de parlamentar assim fizer a convocação no momento que for convocado respondo presidente quero encaminhar então a convocação do senhor Allan Borges para estar aqui junto com o senhor Igor e com a senhora Denise na próxima reunião e aí a gente aproveita para perguntar também sobre o projeto na régua casa da gente aquele que era de reforma de casas encaminhar a deliberação dessa condição para a convocação e ele já tomar ciência aqui em nome deputado Tiago Rangel deputado Felipe Poubel só por uma partezinha eu não gosto de assento eu gosto de adeus eu por mim já convocava a responsável Denise e o presidente também dessa ideia mas vou encaminhar o voto favorável deputado Valdeciasa favorável deputado Rodrigo Amor favorável com os votos escolhidos então por unanimidade o senhor Allan Borges está convocado também para a próxima por favor presidente já dê ciência logo para evitar qualquer desconformidade de ofício não recebimento ou coisa parecida mas receberá certamente não ele está presente só para a vossa excelência declarar aqui que ele está ciente que está sendo notificado da convocação presidente deputado Léo Veira presidente eu não tenho nenhuma procuração para defender ninguém e nem vou fazer aqui mas é importante a convocação do Igor deputado Rodrigo Amorim até para a gente entender se é ele mesmo responsável responsável por todos os bilhões da secretaria milhões ou se ele é um laranja que está aí à frente fazendo alguma coisa por alguém ou para alguém da mesma forma essa disseminação de informações e outra coisa dos novos eu lá atrás em 2020 eu tive a oportunidade de conversar com o ex-governador impeachment Wilson Witzel e ali eu chamei ele no pé do ouvido no Palácio Guanabara e falei com ele o seguinte falei olha se o senhor não resolver um problema que o senhor tem grave dentro do seu governo que se chama Luca Tristão esse rapaz vai lhe dragar para dentro do buraco porque problema a gente só sabe onde ele começa e não sabe onde ele termina isso deputado Rodrigo Amorim estava conosco e é lógico como o deputado Luiz Paulo falou o que a gente quer é que o governo dê certo independente de quem esteja lá e lá mas lá muito preocupado com a situação eu fiz questão de avisá-lo e mais uma vez eu fiz questão de deixar registrado para o nosso Rodrigo Abel para o secretário Nicola e para o secretário André Moura e também para o presidente dessa casa Rodrigo Bacelar que eu vejo com muita preocupação uma outra situação deixei registrado porque é bom você deixar registrado até para depois poxa Léo por que você não me alertou por que você não falou porque agora o governador tem aí um novo e um dos melhores amigos que causa estranheza seu presidente o quanto esse instituto Rio Metrópole mudou de um tempo para cá milagre das licitações o milagre dos milhões milagre antes do Didê não tinha licitação pouco tinha alguma coisa ali o instituto muito sério e de uma importância tremenda para a região metropolitana mas de um tempo para cá ele ficou muito amigo do governador e ele fala isso em alto e bom som quando ele toma muito vinho ele fala para todo mundo mostra as conversas dele com o governador para as pessoas que as pessoas me falam falam um monte de baboseira tem coisas aqui que eu não vou nem falar porque vai atingir a família do governador e isso eu jamais vou fazer porque família é uma instituição criada por Deus eu sempre vou respeitar mas ele não respeita a família do governador fala que inclusive gosta de presentear o governador com gelógio rolex e passagens aéreas e há uma situação muito estranha nesse Rio Metrópole depois do Didê seu presidente que inclusive foi preso no Covid por conta dos respiradores e esse presidente de um tempo para cá vem fazendo licitações custado que fala que está na penúria que falta dinheiro para tudo aí você tem aqui recebi isso aqui ontem e restrito porque você não consegue enxergar nada ali então se nós estamos se nós estamos na CPI da transparência o Rio Metrópole abre uma licitação de 98 milhões para sistema então eu gostaria aqui apesar de não ser membro do CPI a convocação do presidente do Rio Metrópole seu Didê para que ele possa explicar o volume de licitação e transformação desse instituto tão importante para o estado do Rio de Janeiro e a mensagem que eu mandei para o Rodrigo Abel para o Rodrigo Bacelar para o André Amoro para o Nicola é da mesma forma que eu avisei a Vítio estou avisando para você para avisar o governador porque eu já tenho algum tempo que eu não falo com o governador mas não tenho nada de crise contra ele nada mas avisando que o novo Luca Tristão do governo do estado chama-se Didê eu espero que ele possa corrigir antes que seja tarde e eu não desejo mal nenhum ao Caldo Castro zero até porque eu votei nele pedir todo o meu material de campanha foi na mesma medida que o meu e do meu irmão que é deputado federal mas eu quero deixar registrado isso e a gente precisa fazer uma convocação porque a gente não pode assistir tudo isso acontecendo e com essas informações que chegam e a gente não fazer absolutamente nada então gostaria presidente por gentileza para convocar o senhor Didê presidente do Rio de Janeiro para estar nessa CPI deputado Léo Veira nós estamos cumprindo um cronograma de convocações e hoje nós vamos finalizar as pessoas que nós aqui convocamos e eu prometo a vossa excelência que na próxima reunião nós vamos colocar em deliberação até porque já é uma vontade unânime nessa casa e essa lei que foi aprovada que eu julgo inconstitucional como deputado Luiz Paulo também será revogada e essa farra do boi que está acontecendo no Rio e Metrópole vai acabar será convocado certamente só vou só vamos finalizar a questão da cultura vamos avançar mas é importante também se posicionar porque realmente está vergonhoso o que está acontecendo lá mas vai acabar porque essa lei vai ser revogada certamente mas independente da lei desculpa perdão independente da lei na próxima reunião esse rapaz precisa explicar tudo o que ele vem fazendo e para onde está esse tanto de dinheiro gente 98 milhão para o sistema vossa excelência tem minha palavra que na próxima reunião será deliberada a convocação hoje nós vamos só fechar esse bloco aqui para entrar nesse outro tema que é um tema espinhoso e aí entrando agora brevemente doutor microfone por favor doutor Vitor vai ser super rápido mas eu acho importante para a CPI aqui não estou defendendo absolutamente ninguém a questão que foi revelado aqui gravíssimo dessas descentralizações gastronomia deixa eu só fazer uma interferência que enquanto a gente falava aqui e aí de maneira muito vou ficar muito chateado de ter que dizer isso a senhora magicamente eu vi que a senhora estava falando ao telefone um dos processos foram abertos agora pela secretaria da senhora que estava em sigilo espero que não tenha sido para a senhora dar uma explicação aqui que eu acho bem feio isso mas tudo bem por favor doutor eu vou me dedicar no compliance se eu continuar porque eu acho que eu vou ser demitido vou ter que trabalhar no compliance com o doutor Luiz Paulo que acho que deveria assumir o compliance da casa é um excelente deputado mas se der tempo eu vou me dedicar porque acontece muito isso próximo a alguns eventos como o Rock in Rio só para esclarecer umas descentralizações desse tipo que podem estar ligadas ao camarote do Rock in Rio eu não estou dizendo que está estou dizendo que pode que está os pagamentos se realizam assim vocês sabem a gente vossa excelência desculpe a falha no pronome de tratamento acontecem dessa maneira só um problema para a eficiência da CPI que é muito importante o secretário Igor o secretário Igor não é ordenador de despesa então o que que acontece para que possa ser efetiva uma futura punição hoje e aí falo como advogado os ordenadores de despesa tem que ser chamados é o mesmo caso dessa senhora da CEDAI ela não é ordenadora de despesa então ela vem aqui a gente não chega finalmente ao ordenador que é que manda o dinheiro para a agência que não é fiscalizada esse é o ponto que eu queria pedir o esclarecimento sobre a questão do SEI eu já na questão da CEDAI só para a questão de ordem eu retirei mas eu iniciei um processo fiz uma denúncia muito grave a CEDAI pagou 3 milhões e meio no camarote da revista Caras no Carnaval sobre o Clube do Seio existe um nome que essa CPI não pode deixar de escutar o SEI é um bom instrumento foi criado pelo governador Witzel é um bom instrumento está sendo mal cuidado mas o problema está nessa secretaria como nome que se chama de digital do secretário Mauro Farias uma secretaria milionária que eu vou dizer ela deixa a gente com um estado de pior transparência que possa existir mesmo com tanto dinheiro eu nunca vi esse SEI funciona muito mal sistema digital funciona muito mal e essa secretaria é a responsável pela transparência do governo não tem como o gabinete do governador uma coisa que vossa excelência não sabe o gabinete do governador eu não tenho acesso eu estou no ápice o secretário Abel é o coordenador geral se ele quiser no nosso SEI eu não acesso a secretaria de cultura não tem condição de ter acesso eu não acesso a casa civil nós não temos acesso porque ele é feito cada um cria um bloco e tudo isso instrumentalizado por essa secretaria que ganha milhões todo dia tanto a licitação que eu já nem sei mais e desculpe obrigado pela contribuição pela ordem presidente o que vossa excelência traz em relação a secretaria de cultura é no mínimo uma deslealdade com os trabalhos dessa comissão então presidente eu vou pedir que o PRODERG seja oficiado a secretaria de modernização seja lá quem cuida do SEI para que nos informe presidente o exato momento que esse SEI que vossa excelência menciona foi tornado público porque se foi imediatamente a partir do momento que a gente denuncia aqui e torna público mostra uma deslealdade com a comissão e com o poder legislativo tremendo a secretária então eu acho que considero que seja um elemento importante da investigação da CPI e que a gente possa oficiar imediatamente a secretaria que nos informe o exato momento e o horário todos foram liberados acabamos de saber agora todos foram liberados considerando que as 16h42 a menos de 10 minutos atrás vossa excelência faz a menção de maneira objetiva a senhora pediu para liberar agora os processos para que os técnicos pudessem olhar se tinha algum documento aí a senhora decidiu ser transparente agora na CPI antes a senhora não era transparente não foi isso deputado a senhora está desrespeitando essa casa isso é um desrespeito com essa comissão aqui não tem moleque aqui não tem criança e ninguém aqui está brincando a senhora desrespeitou esse parlamento a senhora por pressão porque está vendo o que está acontecendo mandou tirar todos os processos de estigilo por que a senhora tinha medo de alguma coisa não de forma aonde foram empregados esses 616 mil reais inclusive se o senhor me permite eu vou permitir mas eu estou muito indignado com essa sua atitude que me envergonha se eu fosse o governador eu exonerava a senhora agora como secretária eu espero que o senhor Rodrigo Abel leve essa situação ao governador isso é um desrespeito uma falta de vergonha mas é importante dizer é importante dizer deputado que o processo não estava o processo não estava todo em sigilo você é mentiroso a senhora acabou de dizer que a senhora pediu para tirar e eu também não disse que estava todo eu disse que estava em partes em sigilo e a senhora pediu para tirar por que em partes quais eram as partes que ninguém poderia saber presidente pedi objetividade na pergunta de vossa excelência onde foi gasto os tantos 600 e poucos bilhões da secretaria de cultura simples sim importante dizer que a secretaria de cultura também considera o evento Rock in Rio um evento muito relevante para o estado do Rio de Janeiro assim como alguns deputados já trouxeram a importância econômica desse evento a gente também reconhece o mérito e a importância cultural do evento para o estado do Rio de Janeiro o evento é um patrimônio um patrimônio cultural do estado um evento que não só emprega mas que também divulga a imagem do estado do Rio de Janeiro garantindo emprego também para produtores culturais bilheteiros fortalecendo a economia criativa do estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro é um estado mas qual emprego o secretário disse aqui ainda agora que 90% dos empregos não são do Rio de Janeiro a senhora botou dinheiro para fazer propaganda para o estado do Rio de Janeiro não importante dizer que a secretaria de cultura não está patrocinando a secretaria de cultura ganhou ingressos não importante dizer que a secretaria de cultura não está patrocinando o evento Rock in Rio incentivo o que não nem incentivando o evento Rock in Rio importante dizer que o projeto que está que foi tramitado pela secretaria de cultura é um projeto ligado a literatura e o que nós estamos patrocinando é a publicação de um livro de 1.500 exemplares no valor de 550 mil reais é um projeto de renúncia fiscal a Light é a patrocinadora o estado está renunciando um recurso que receberia através dos impostos do ICMS e através desse dessa renúncia que é uma lei votada por esse parlamento a lei 8266 revisada a partir do ano de 2018 nós estamos sim realizando a publicação desse livro a senhora acha que no estado que o estado do Rio de Janeiro se encontra de maneira fiscal é razoável vocês abrirem mão numa renúncia de 100 milhões de reais não é 100 milhões são 550 mil reais bom pelo menos o que ficou público aqui agora que eu estou enxergando aqui no processo está aqui 100 milhões de reais destinado a renúncia fiscal de 2024 em três parcelas isso é o valor todo é o orçamento da secretaria esse inclusive é um relacionamento esse aí inclusive é um orçamento complementar o recurso que já foi feito secretária se me permite esse livro que livro é? é um livro comemorativo aos 40 anos do Rock in Rio com dinheiro público secretária? com dinheiro com dinheiro que o estado do Rio de Janeiro uma receita que o estado do Rio de Janeiro renuncia deixa de vir para os corpos públicos abre mão e entrega para o particular para fazer propaganda institucional de uma empresa privada que arrecada milhões com a festa para fazer a celebração de um patrimônio de um evento que se tornou patrimônio do estado do Rio de Janeiro muito bom 1500 exemplares 1500 exemplares eu e deputado Luiz Paulo somos autores e tenho muita alegria aqui deputado Luiz Paulo faço isso em público de ter podido estar ao lado de vossa excelência que é uma das figuras que eu mais respeito na vida pública eu sou autor de um livro com o deputado Luiz Paulo um livro técnico falando sobre a dívida pública do Rio de Janeiro vamos lançar muito em breve vai ser um dos momentos mais marcantes da minha trajetória política escrever uma obra literária ao lado do deputado Luiz Paulo e esse livro custou mais ou menos para a mesma tiragem que vossa excelência está se manifestando 6 mil reais pagos do meu bolso o deputado eu não sei qual é eu aposto que é de muito maior relevância para o estado do Rio de Janeiro o que eu e o deputado Luiz Paulo escrevemos do que comemorar os 40 anos de atividade em uma empresa altamente lucrativa e que assim seja pelos próximos 40 anos do que gastar dinheiro do povo do Rio de Janeiro fazendo propaganda institucional do grupo Rock in Rio vergonhoso é presidente vamos encaminhar vamos encaminhar mas eu estou satisfeito com tudo aí presidente algum deputado quer falar mais alguma coisa porque antes de finalizar eu quero chamar a atenção dos senhores para o seguinte e agora vou me dirigir a nossa senhoria senhor Rodrigo Abel em algum momento o senhor foi constrangido por esse parlamento primeiro boa tarde deputado Alain deputado Rodrigo deputado Fobel queria cumprimentar todos os outros deputados aqui presentes em hipótese alguma eu tenho bons amigos nessa casa antes de chegar aqui a esse plenário eu passei no oitavo andar dar um abraço para o presidente Bacelar que é um amigo de longa data excelência é fruto dessa casa exato trabalhei ao longo de três anos aqui então é a casa que eu gosto que eu tenho amigos em hipótese alguma ou qualquer tipo de constrangimento quero só dizer a vossa senhoria que quando a gente lhe convidou a primeira vez era para prestar devidos esclarecimentos como tantos que o senhor ouviu aqui que acredito que pelo seu caráter e pela sua conduta o senhor não concorda com muitos deles e dizer que o senhor não precisava ter empetrado um HC para não vir a essa casa esse é um instrumento que nem o presidente Bacelar tem o privilégio de fazer isso e dizer para o senhor que esse é um instrumento que aliás que se nós quisermos convocar o governador do estado ele vai sentar aqui e vai ouvir aqui não tem esse negócio está cheio de ligações por aí gente ligando pedindo está convocando fulano ninguém está convocando ninguém aqui para constranger ninguém a gente só quer as coisas certas então vou deixar como lição para a vossa senhoria que é bastante experiente quando o senhor for convocado ou for convidado o senhor não precisa entrar com o habeas corpus porque aqui ninguém vai lhe constranger só vai lhe fazer as devidas perguntas esperando que o senhor dê os devidos esclarecimentos que não é só para nós é para a população do Rio de Janeiro que quer o bem desse estado que não aguenta mais esse tipo de iniciativa um monte de processos todos sigilosos a gente não sabe para onde vai o IRM uma pouca vergonha um monte de secretarias que o senhor sabe muito bem que nós estamos investigando denunciando que tem levado o Rio de Janeiro ao fundo do poço onde é que esse estado vai chegar dessa maneira não é interessante para ninguém ter mais um impeachment do governador ninguém aqui quer impeachment de governador muito pelo contrário a gente está aqui para ajudar o estado mas como é que a gente pode ajudar com essa pouca vergonha que está acontecendo no estado então eu queria dizer a vossa senhoria por quem tenho respeito sempre me dirigir respeitosamente que o senhor não precisa entrar com o HC para ficar em silêncio ou para não vir porque essa casa sempre vai lhe respeitar e qualquer um que precise sentar aqui para ser ouvido será algum deputado presidente me perdoe agora eu tenho que falar como advogado para finalizar não eu tenho que falar pela ordem como advogado eu vou ter que falar pela ordem pelo estatuto da ordem vou pedir para o Rodrigo Amorim como advogado eu tenho que falar pelo estatuto só um segundinho aqui deputado Alain eu tenho uma profunda admiração o senhor é um dos deputados mais preparados dessa casa dessa nova geração de políticos que chegou aqui nessa casa mas a gente não pode convocar o governador perfeito eu falei como força de expressão não senhor a gente não pode isso fere a independência dos poderes o governador não pode ser convocado e a gente está dizendo eu estou dizendo como força de expressão do ponto de vista todo respeito a vossa sim o senhor está certo estou dizendo do ponto de vista que qualquer pessoa pode sentar aqui para prestar esclarecimentos falei na figura do governador como figura máxima mas ninguém tem intenção isso é pacífico é só olhar a jurisprudência não é jurisprudência isso está na Constituição do Estado isso está na Constituição do Estado deputado Alain e está no regimento da casa a gente só está falando e aqui eu vou sair em defesa do deputado Alain dizendo que nenhum secretário de Estado vai fugir de vir a essa CPI e o próprio governador do Estado há previsão legal para isso na Constituição do Estado no regimento da casa e se for aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa o governador tem que vir deputado André Corrêa deputado Rodrigo Amorim com todo o respeito que eu tenho a vossa excelência vossa excelência é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça vossa excelência conhece muito esse assunto mas isso é jurisprudência no Brasil eu até se fosse governador se me chamasse eu viria aqui quem não deve não teme mas se ele tivesse a vontade de vir agora esse parlamento como qualquer outro parlamento do Brasil seja o Congresso Nacional seja essa Assembleia seja qualquer Câmara Municipal não pode convocar a Câmara não pode convocar o prefeito a Assembleia não pode convocar o governador e nenhum Congresso pode convocar o presidente da República porque é base lar da Constituição isso fere independência dos poderes jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal deputado André Corrêa só para me corrigir então que usei como força de expressão até porque não temos nenhum intuito de convocar o governador obviamente só usei como força de expressão qualquer pessoa que precise sentar aqui para prestar os devidos esclarecimentos sem dúvida todos são obrigados virão e virão de maneira respeitosa o que eu chamei a atenção de vossa senhoria é que o senhor não precisava entrar com o HC eu estou por isso que é questão de ordem respeitosamente mas é questão de ordem o que o senhor vossa excelência é advogado patrocina algum dos exatamente por isso é questão de ordem o senhor é advogado de quem o senhor me explique eu vou passar primeiro respeitosamente ao deputado Alan Lopes ao deputado André Corrêa vocês perceberam que eu vim aqui com a maior alegria e prestei esclarecimentos que tenho certeza que nenhum secretário vai prestar só curiosidade ele foi convocado foi convidado eu fui convidado eu fui convidado mas pode me convidar sempre pode me convidar sempre obrigado eu faço questão mas eu quero esclarecer eu não conhecia vossa excelência foi uma alegria muito grande como conhecer o deputado admiro o trabalho de vocês conheço o deputado Rodrigo Amorim há muitos anos e o deputado Bacelar quem petrou o Abes Corpus com relação ao Rodrigo Abel e ao secretário Rodrigo Castro fui eu o aliminar foi concedido eles não precisavam estar aqui e já era de conhecimento já era de conhecimento do presidente Bacelar desde maio quando foi protocolada a CPI e do Rodrigo isso não é um conhecimento não foi nada meu é escondido está toda imprensa que eu apesar de elogiar o trabalho de vocês de vossas excelências me perdoem o trabalho de vossas excelências pela transparência é um trabalho maravilhoso eu percebo o benefício que vocês trazem para a sociedade mas como doutor em direito constitucional eu considero esta CPI fora do escopo legal então eu não poderia deixar como advogado de entrar com a ação porque o tema transparência ele é muito amplo tanto que eu sugeria ao deputado Rodrigo sugeria ao presidente da assembleia a preocupação sobre por exemplo deputado Luiz Paulo sobre as questões das agências que o tema fosse definido olha o tema da CPI é a investigação das agências de publicidade durante o ano tal e tal ele é muito amplo mas o tema é amplo o dado da máxima vênia o Abel não teve culpa inclusive ele não precisava estar aqui o desembargador disse que ele não poderia não precisava vir ele veio contra a minha orientação jurídica obrigado o senhor tem a outorga do doutor Abel e do doutor Rodrigo Castro eu não preciso de outorga para entrar com abescorpos não, não tenho não, perdoe-me perdoe-me desde jovem fiz parte da equipe do senhor eu entrei com abescorpos para eles porque mas sem o conhecimento sem conhecimento deles estou falando claramente não, não tem procuração mas como qualquer um pode entrar entraria por vocês também por vossa excelência eu fiz essa questão deixa eu lhe falar uma coisa então não coloque a culpa porque a culpa é minha o senhor já esclareceu obrigado eu admiro o seu conhecimento há muito tempo como jurisconsulto e eu lhe admiro o seu trabalho desde a secretaria de meio ambiente agora você veja como são as coisas você veja como são as coisas do ponto de vista constitucional o senhor até pode estar certo porque o senhor ganhou uma liminar óbvio que liminar é uma decisão como o nome já diz liminar mas é politicamente um desastre politicamente um desastre eu sou um jurista eu não sou é, mas aí quando o jurista se mete a política ou o político se mete a jurista dá nisso deputado André Corrêa até mesmo porque vossa excelência expressou aqui quem não deve não teme não estou aqui não estou falando do senhor não estou falando do senhor estou falando não sabia é porque o deputado André Corrêa já tinha expressado aqui quem não deve não teme não tem por que não estar aqui olha como são as coisas a política aqui está falando um velho um sexagenário na política vale a versão do fato e não o fato olha como que essas coisas olha como esses fios da meada vão ser deputado o próprio autor do HC acabou de dizer que já pediu desoneração três vezes e não foi desonerado você vê que o governo não está sem comando ele entrou com um processo na justiça para poder ser desonerado o Abel não sabia que tinha sido o fato que foi mais interessante senhores algum deputado tem mais alguma pergunta a fazer só vou garantir a palavra do secretário Rodrigo Abel só para concluir eu vou aqui há 30 anos eu te confesso que eu nunca vi isso aqui nos meus 30 anos mas eu deputado André até pela inteligência do doutor Vitor Avantes doutor eu até solicitando aqui ao chefe de gabinete governador vou pedir aos demais que façam silêncio por favor nós estamos encaminhando para o final da sessão a exoneração de vossa senhoria do cargo do executivo mas você pode ter certeza que seria de grande valia eu tenho uma vaga no meu gabinete para só me ajudar nas fiscalizações no estado do Rio de Janeiro vou garantir a palavra para o secretário Rodrigo Abel obrigado doutor Vitor só para finalizar obrigado doutor Vitor vou para o senhor eu vou entregar o senhor aqui o termo de parceria que foi proferido junto com o Roque e o governo do estado na edição passada ok e a minuta que nos foi encaminhada no dia de ontem para a direção do Roque e o Rio para o senhor saber quais são os ingressos quais são as obrigações do governo do estado para com o evento muito obrigado nada mais a ver eu queria fazer uma pergunta ao secretário Rodrigo Abel por favor deputado eu acho que também o deputado André Correia foi muito feliz que juridicamente doutor Vitor Travancas CPI tem que ter um objeto claro e definido concordo com vossa excelência do seu ponto de vista jurídico do seu ponto de vista político um secretário de estado temer uma CPI ao ponto de pedir uma HC é um erro político mas ele vai pedir muito mais vossa excelência da direita que fez a revelia do senhor Rodrigo Castro que eu estou conhecendo agora e do senhor Rodrigo Abel que eu já conhecia porque trabalhou aqui na casa no plenário pelo menos uns dois anos lá no antigo palácio tiradete show da fábrica quando o deputado Tutuca ainda era só deputado e não dublê bom mas dito isso deputado secretário Rodrigo Abel o senhor está aqui e sei que o senhor viria a qualquer convocação porque o senhor não é um jurista o senhor ocupa um cargo político sou um secretário de estado e a questão central desse objeto da CPI ter uma ser genérico a transparência cabe tudo sobre transparência cabe tudo mas o fato político real é que o governo o governo não tem sido transparente nos seus atos administrativos e tem colocado o cadeado de sigilo em locais totalmente embevidos ainda há pouco acontece uma celeuma aqui porque a Secretaria de Cultura tinha sigilo em parte de um processo e a Secretaria verificou que era totalmente descabida e mandou abrir o sigilo então eu estou realçando isso para mostrar que está se usando a regra do sigilo indevidamente porque o sigilo num processo administrativo é quando se algo for revelado vai prejudicar a população vai causar um mal-estar social enfim alguma coisa dessa relevância porque fora disso fora disso não há por que ter sigilo então eu estou arguindo a vossa excelência que a vossa excelência ocupa no gabinete governador um cargo político é necessário que dê conhecimento a ele pode ser que ora ele tenha conhecimento e ora não até acredito que na maioria das vezes não algumas talvez sim mas a maioria das vezes não a segunda questão que para mim é clara e absoluta é que falta coordenação a esse governo falta coordenação política e falta coordenação técnica e não é coisa fácil dessa coordenação em um governo que tem eu não contei hoje mas possivelmente sei lá 30 secretarias não sei o senhor sabe de qual quantas secretarias são eu não sei até porque foi necessário que eu ganhasse na justiça doutor advogado uma ação direta de inconstitucionalidade para que o governador cessasse de criar secretaria por decreto e além de mais e até para a tristeza minha o governo tem insistido numa mentira pública de pegar um DAS de 10 e transformar em 10 pequenos DAS e escrever embaixo que não tem aumento de despesa isto é impossível até a douta procuradoria geral do estado já fez isso então quando você desdobra um cargo de 10 mil reais em 10 cargos de mil aumentou muito a despesa porque primeiro que ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo e associado a carga a cada cargo desse tem infraestrutura para ele funcionar e os encargos especiais e o governo insiste nesse erro eu caio do norte eu já não acho nem mais que é erro eu acho até que é improbidade mas eu sou um engenheiro não sou um jurista então eu estou querendo levar ao senhor essas mensagens sob a ótica de nós que somos de oposição e estamos tentando pelo menos fazer o contrato externo da administração pública e a CPI nesta casa ela é sempre um ápice dos descontentamentos em relação a tal objeto porque nada acontece por acaso o senhor sabe que uma CPI para ser instalada ou é por volume de assinaturas ou aprovada em plenário e ela não se instala se a grande imensa maioria da casa não concordar que o objeto dela é verdadeiro então eu acho que aqui também tem a mostra clara e o Rock in Rio tem sido o polo disso e se a gente sair daqui hoje eu não vi nenhum deputado aqui dizer que tem críticas ao evento chamado Rock in Rio de 40 anos não vi nenhum mas tem críticas exatamente sobre a questão da falta de transparência este foi o evento mega evento importante para a nossa cidade e para o nosso estado mas as queixas se dão ao longo de um processo de muitos pequenos eventos eu acho que de todos os secretários aqui não conheço eu volto a dizer o senhor Rodrigo Castro é a vossa excelência o que deve alertar o governador sobre as falhas que o governo vem cometendo agradeço era essas questões que eu levava ali o senhor Rodrigo Abel acolho com muita humildade as suas colocações são pertinentes eu vou levar ao governador essas questões nada mais havendo a tratar declaro essa sessão encerrada muito obrigado a todos valeu Música 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 Música